Boa Douglas Essa arma é boa, mas ela é 20 balas só Pera aí velho, vou entrar aqui Nossa Se esse cara não tá respeitando o pai mais, ó Pera aí, eu tô limpando aqui, ó Pera Douglas Deu no chão, deu no chão, deu no chão Aí, 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 onde meu corpo aí, boa, me levanta agora Boa, 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 boa Essa soma aí, tá vendo? É o capeta perto Aqui, Douglas Já foi, já foi, já foi Já foi Volta, vamos pegar esse C, viado Vamos tomar esse C, que os caras estão muito folgados aqui, pro meu gosto Pera aí, tá vendo esse filha da puta jogando essa merda aí Amadirão, já não posso fazer nada, rapaz Ó, pegaram ali em cima Vai, de cima, de cima Toma, mas na cabeça, vacilão Respeita o pai Afacada, 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 afacada Ó Os caras estão ficando doidos comigo já, véi Os caras estão ficando doidos já, acabou que eu ia me chamar de cheater Nada Vamos lá pro B, Douglas Vamos tomar esse C, viado Vamos tomar esse C, que os caras estão muito folgados aqui, pro meu gosto Pera aí, tá vendo esse filha da puta jogando essa merda aí Amadirão, a gente não pode fazer nada Pegaram ali em cima Vai, de cima, de cima Toma, mas na cabeça Caraca, essa arma de troncinha é foda Quem chegou aí? O pai Afacada, 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 afacada Ó Boa noite, pessoal Os caras estão ficando doidos Boa noite, grande Denis Quem foi o filha da puta que falou que ia chegar aqui e que tinha 15 Coca-Cola pra ter de manhã cedo Duas Coca-Cola Picanha Duas Coca-Cola, porra Caralho 3 e 3, viado 3 e 3 3 e 4 agora Não vai dormir, esquece Não, eu vou dormir já, véi Vamo embora Vai dormir, vai dormir meu ovo Ó Denis Ó Denis, vai se foder Não, eu vou dormir, o Denis é muito vacilão Ô, Crebão, você já comprou o beta do cojo? Porra, Denis Você tá vacilando Você vai ficar sem Fica sem o que, doido? Se o jogo prestado, vai lá e compra a desgraça do jogo completo, essa porra Foda-se, caralho Opa Não, vamo pegar isso aqui, aí Ô Denis É Vai dar uma hora de bunda com o relógio parado, pelo menos dois dias, véi Caralho, mano Eu tenho uma Coca pra você aqui, véi Ô, viado, ó Ó, ó Escuta aí, Denis, Denis Na moral mesmo, ó Tá, eu, o Haroldo e o Douglas jogando e matando tudo Você entrar aqui e fazer nós perder, você vai ver, desgraça Vem completar o esquadrão Vem, 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 vem Vem, vem, vem Claro, ó, aqui é a vaga pros papaisão, aqui é pra nós, né Claro Bora Eu, 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 eu treinei pra caralho, eu tô bem agora Dá uma força aqui, Douglas, dá uma força aqui Minha arma é de longa alcance, não pressa não, Douglas, dá uma força aqui, aí Alguém descobriu, alguém já descobriu a arma Nossa, caralho Tão desbloqueando todas as armas, viado Cê tá aí se fudendo, mas Douglas tá desbloqueando todas as armas agora Olha Pô, eu abri o MSC, o Burn aqui, tô meio de seca Caraca Vou tentar conectar de volta Meio de seca? Aí, velho, até a hora que é foda isso aí Não, essa ser Porra, lancei lá atrás, caralho, viado Sala cheia Ô, Douglas, eu falei, eu falei que o Clebão não ia dormir hoje Que a gente ia ligar pra ele Isso é desgraça, filho da puta, velho Dormi na cadeia, rapaz É, porra Esses caras tão me tirando, velho Olha lá Tem um cara aqui à esquerda, né Olha, bicho, tô matando feito o cara pirósca, doido Nossa Cuidado aí na frente É, eu tô matando demais, moço Os caras, os caras tem que tomar cuidado comigo É, rapazão, aqui nós somos rambo do sertão Olha lá, ó Opa Vamos pegar aquela B ali, Douglas, a B, a B Ah, aqui, ó Caralho, velho, não vi Nossa, atrás do portão Tô na B Tô na B, Douglas Partida cheia, vou ter que aguardar um pouco Eu quero ver É, eu quero ver se Não vai dar até ele pegar um V1, não, velho Mas tô querendo pegar um V1, velho Vamos dar um V1 só pra ver o Pipo aqui Opa Onde, onde? Douglas, não vi, não vi, não vi Em cima Em cima, em cima, em cima, em cima, Douglas Respeita o pai, cachorra Ai, caralho Olha lá, 17 Deitei um, tem mais? 17, sim, o cara tá jogando bem Valeu, Douglas Valeu, Douglas Valeu, Douglas Valeu, Douglas Carrega, carrega, carrega Ai Cadê o cara? Cadê o cara? Peguei um Aqui na frente Na fumaça Nossa, tem três Nossa, velho Eu peguei um Cara, gastei o resto da vara no segundo E puxei a pistola totalmente de granada na cara Mas meus soldados é tudo foda, velho Meus soldados são foda, velho Olha Onde foi, Douglas? Onde foi, Douglas? Aqui, ó Aqui na água, na água Não, não, tomei, tomei, tomei Não vi Essa camuflada, esse cara é foda Rapazão, colocou 28 DTi na água Coloquei na água, mano Não tem como de usar essa placa Tem que ser na água, velho Não aconselho a Gigabat Esse modelo que eu tenho aqui O modelo que eu tenho, tá? Pra ninguém Vou fazer um vídeo Vou dar, ver se dou quanto de editar E soltar amanhã Vocês vão ver que eu Vou parar no vídeo, vai ver eu falando Até ficar quieto Porque o tanto de palavrão que eu falei Ninguém merece escutar As 15 mil desgraça Não sei o que Eu desinferno Não, não Eu só edito o vídeo Deixo lá eu falando Vocês vão ver que minha cara Bem romanticamente Vocês estão vendo lá E... Tá louco, velho Epa Essa posição aqui tá na minha contramão Tô querendo pegar um V1, viado 42 42 Vamos, Douglas, no V? 20 mil pontos Pra fechar o X-35 Falta 15 Eu já tô quase Nisso aí já Eu acho que Não sei se eu completei já Caraca, velho Aí não dou conta não Aí não dou conta não Minha arma Não funciona de longe Minha arma não, velho Que caralho, velho Vou lá conferir com esses caras, velho Quer ver? Peraí Peraí Tem como construir nada aqui Não tem, não Na casa Foi? Boa Não sei se tem mais Deve ter mais Tem Tomei nas costas aí Tomei nas costas aí Matei Matei, matei, matei Boa Pô, me levantei, Douglas Me levantei Foi a mina, me levantei Que isso? Bora? Peraí, peraí Peraí que eu vou fazer uma sacanagem Já que os caras querem brigar aqui Peraí Peraí, peraí, meu Quero ver uma bandeira Que os caras estão tomando Pra mandar um V1 Sabe o que, velho? Vou mandar um V1 aqui mesmo Ó Ô, desgraça Me levantei, Douglas Aqui na frente Me empupocou aqui Vai, matei Ali, vai Ali Sai fora da bandeira Sai fora da bandeira Sai fora da bandeira Mandei o V1 V1, velho Chegou arrebentando todo mundo V1 é o capeta, doido Eu não quero trazer azar pra vocês, tá? Vou entrar daqui a pouco aí Ô, Denis Eu tô 21,7, velho Eu tô 21,7 Eu tenho o peão Minha parceira aqui, ó O cara é bom pra caralho Tá matando pra caralho É, agora sem entrar aí Fazendo zoeira Douglas, só o quanto aí Ó, e tem um detalhe 8, 6 Ó, e tem um detalhe 8, 6 E tem um detalhe, Douglas Douglas, nem eu não tamo reclamando nada De ping, nada de viadagem Só Denis entrar e começa a choradeira do caralho Ele é o primeiro que chama o HBF Começa a perder Começa a desculpir Mais esfarrapada Filho da puta, velho Dá, porra Você coloca um servidor europeu, caralho Servidor americano, caralho Servidor americano Pegar a bandeira lá pra fazer mais pontos Onde, 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 onde Aqui, ó Marche, marche Tô ferrado, velho Dá uma facada nesse fila da puta aqui Não, mano Seven tá bem Depois eu vou te... É que tem que esperar um pouquinho na fila mesmo, viado É 16, nós tamo aí Peraí, tô tentando Não dá não, Douglas Não dá não, não dá não, Douglas Não, foi Chegue lá não Caralho Como assim, velho O cara me matou de cima Como assim o cara me mata lá de cima, velho Ah Desgracento Peraí, 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 Douglas Onde é que você tá? Ataada no corredor da casa No corredor da casa Tô indo, tô indo, tô indo Tô indo, tô indo Ó, tem uns caras lá em cima Aê Valeu Boa Vem, hein Cadê o cara, velho? Foi Peraí, levantou espaço Tô igual o médico do SUS, velho Vamos pegar aquele C lá, Douglas Ali Caralho Vaza, vaza, vaza Nossa, velho Peraí, 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 Douglas Onde é que você tá? Em cima Eita Calma aí, Douglas Marca o cara, marca o cara Aaaaa Oh, Douglas Sua coca tá acabada já, hein? É da... É daquela que você comprou a tarde, ô, Clebão? Já foi lá pegar o copo Olha, já foi Mas olha, eu não conheço outra pessoa como ele, cara Viciado em coca-cola, velho Puta Ele é muito viciado Eu já filmei, eu mandei um vídeo pra ele Que eu comprei duas cocas, né? O bicho foi lá e comprou mais uma Nossa Ele é muito viciado, velho Você é louco Ah, sim, eu gosto de coca, mas eu não... Ô, doido O pior que o viadinho dele surou comigo Comprou tua garrafa, manezão Que isso não vai dar pra live Eu não comprei, olha Mas não vou comprar tua garrafa com a cola mais, não, moço Imagino Aquela loja acabou já, né? Já era Não, ó É ela aqui Tá indo aí? Rapaz Se eu não tomei mais, viado Não tomei mais depois daquela hora Ô, vento de guerra, o que tem que fazer? Falta um pouquinho Consegui o primeiro ponto de cima Falta pouca Caraca Não deu tempo, mas já era Fala aí, tá jogando fino Faça revolver, qualquer problema de ping Velho Eu tô aqui alto Ó, meu ping, 57 Então, o teu tá 116 O meu tá 180 E eu não tô reclamando Então Ah, o meu fica 150 Quando tô jogando no servidor americano O meu tá 179 160 Tá atrapalhando nada Não, até 200 não atrapalha Até 200 não atrapalha O meu ping mal e acaba fudendo a fluidez do jogo Ah, vocês tão jogando com 16 jogadores cada lado? Ou 16 total? Total Ah, então são 8 então Pô, tá suave então É, nós tão matando aqui igual a Dengue E tem que matar com 8 balas Levanta aí o aí, desgraça Ah, dá igual Oi Eu mandei um link pra você ali no privado No Discord Pra você ver Não entendi Eu mandei um privado No Discord para você Moço, o Dengue é casado, moço O Dengue é casado, doido Negócio privado, no Discord, aí Porra, no privado, no Discord, aí O Dengue é casado, viado E aí, o bicho E a baixinha é nervosa, hein Hum, toda baixinha é nervosa, aí doido Eu vou te falar, tem um aqui que é boa Mas hoje mesmo chegou meio lá, meio cá E eu fui vacilar, doido Bicho e marinha Ô, Crevão, você dá conta do recado ainda? Uai, dois Eu tenho 60 anos não, tenho 39, doido Ô, Crevão Ó, tem gente aqui, ó Aonde, Douglas, aonde? Aqui, ó Pera aí Eu tô com 30 milímetros Dos 35 Tô com 31 mil dos 35 Tá perto já Depois disso tem que matar Depois disso tem que matar 30 inimigos E eliminar 30 inimigos Aí já libera Eu libero 30 inimigos É duas partidas no máximo Tá o tanque, velho Eu tô de México Vou ficar aqui, velho Aqui eu posso correr pra um lado Cocei pro outro Opa É nossa Liberou mais um mapa As novas aí, ou tá os mesmos ainda? Os mesmos, mas tem um modo de jogo aí Mais ou menos pequeno, assim, tá nossa Caralho, velho Ó, o tanque É isso aí, um outro que nem lembro mais o nome É o de sempre, tá aí Nossa Tanque, 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 tanque tá em cima do morro Ah, ô, tamo com o tanque também Sim, eu vou ficar no tanque Meu saco, eu vou ficar no tanque, rapaz Tanque o quê? Eu vou entrar de assalto, mano Opa Atenção, agora eles controlam Ah, que merda que é essa, velho Os inimigos controlam todos os objetivos Que equipe vê a ruinha se nós estamos jogando aqui, ué Calma aí Vem, Douglas, vem, vem, vem Só que Fudeu, tem um cara aqui, tem um cara aqui Outro lá embaixo lá, Douglas, ó Porra, viado, porra, viado O Cleber, expulsou o cara aí, Douglas Arrebentei ele Calê tudo Tô, 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 tô indo, tô indo É, espere aí, Harold Manda a fumaça, manda a fumaça Vamos chegar Boa, chegou aí, eu cobri Nossa, velho, à direita aí, Douglas Boa, boa, boa Eu aqui, agora Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá Perdi duas oportunidades, boa Pra matar uns fragmas aqui agora, velho Ó, lá, lá, lá embaixo Ah, levou meu frag Aqui onde eu morri tem uns dois, dois cara, velho Pera aí Tô voltando aí, ai Caraca, achei que era meu, que merda, velho Ah, agora eu não tô matando ninguém, velho Ô, Denis, vai embora da live, Denis Pera aí, agora eu vou expulsar o cara Ô, crevão, posso ser o líder do pelotão aí? Nossa senhora, fodeu Fodeu, fodeu, fodeu Não, velho É, no trabalho, o objetivo de Alenor É, que eu tô jogando bem, eu te mantei as últimas fotos aí Ô, Insta Você viu, né? Sim Cava É, então Se perdi É O primeiro punk, não sei o que Beleza, vou expulsar agora, presta atenção, mano Entra na patrulha rápida, senão é foda, entendeu? É o punk Manda um convite pra ele Não, não, não É pro... É pro left Entra left Entra left Morre, entra logo left Aí Atenção Me lembro do outro lado Caralho Abrete de lado Da hora o Douglas gritando os alemães falando aí Fala aí do Douglas Ô, Charles Martins Infelizmente não pode Ah, mano Fala aí É isso mesmo É, você tem que... Você tem que... Você tem que... Você tem que... Votar pra uma versão que não seja beta Uma versão pode ser beta pra eu estar falando isso aí, mas... Caraca, velho O cara lá em cima é tombado, sentado em M2, tá, mano? Só tô tomando bagageia pra nascer com esse tanque, viado Porra Ô, Charles Ô, Charles Charles Martins, infelizmente, mano Infelizmente, não tem lógica Detectar um MSI como fosse um cheater A não ser que você baixou de uma página não confiado E não confiante Tá nisso aí Vai lá Baixa novamente E... Já era, mano Soldados, estamos perdendo o Objetivo Baker Meu PC bugou aqui, cara Tá muito Vem, Douglas Vamos também esse A aqui, viado Atenção Perdemos o Objetivo Baker Cadê, cadê, cadê? Tô no ar Segura as costas aí Eu vou segurar um daqui Vai lá Daqui a pouco eu tô entrando no esquadrão aí Não, vai se foder com o seu reforço Nossa senhora, você vai jogar... Tem que jogar contra os caras e jogar contra o C ainda Ai não Ai Boa, boa Ai, caceta É o outro lá de baixo, viado Tô aí E tô ressuscitando o cara Ah Vamos jogar de 4, velho Puta que pariu aí, velho Vai, vai, vai Olha aí, Douglas Ai, você vai ter que jogar só eu Tô te falando com você, velho Pera aí, aguenta, aguenta, aguenta Ah, não Esse vai tomar ban, viado Esse vai tomar ban direto agora, Denis Ah, depois que ele... Pera aí, caralho Depois que ele surgiu com aquela lá no... Na do Apex lá de jogar de 4 Gostou da jogatina Até hoje nunca mais quer parar de jogar Não Bora, Clebão, jogar Apex Porra Bora, Clebão Sai disso, moço Aguenta, 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 aguenta Ah, não deu Estamos quase derrotados Melhorem seu desempenho agora Porra, Leste também tá jogando porco demais, hein, velho Escopeteiro agora, filho da puta Campeiro lá Olha lá Nas costas Tá lá no inferno, velho Sua porra de tanque Sua porra sem... Caratão gostou sem tanque, velho Ele está sendo perdido Cleb, eu tô jogando em janela aqui Preciso ter uma base Eu tô ligado Porque a hora que eu aperto Vai ficar full screen Ela... Fuga Não, não Não É, olha que tá mal, mano Isso é o Windows Ah Atrás, atrás, atrás Falei dele Calma aí Tomou Olho vivo Cadê os porra? Só estamos no bagageiro Toda vez que eu tô nascendo essa merda Se fuder, velho Ah Segura aí Que caceta, velho Segura, 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 segura Tá atrás da parede aí, ó Da barricada Deixa ele vir entrar aqui Vai, vai entrar vacilão Mano do céu Atrás de você Atrás de você Atrás, Clibão Atrás, 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 atrás Boa, Douglas Boa, vacilou aí Boa, vacilou aí Boa, vou aproveitar pra sair aqui e entrar de volta Fecha o jogo rapidão Uhum O Haroldo, fala o seguinte Não, fecha aí, volta depois e a gente conversa Mas, gente, repara o uso no começo do BF dos processadores Como é que o cara pega e compra hoje O 9400F Compra quem quer, mas que um valor com 3600 que tá aí, velho Olha só o uso Como é que um processador com 4 núcleos, velho Ou 6 Núcleos sem 6, 3 Vai jogar esse jogo aqui Fluido Nem foda, né Joga, joga Claro, joga Você colocando lá uma 10,60 10,70 Joga Coloca mais que 10,60 Não rola, velho Ô Douglas, clica lá no vídeo que eu te mandei Só pra você ver do que a gente tava falando já hoje Sim Não, o dele tem que subir o cachê dele ali Tem que entrar na Bios E mostrar pra ele onde quem tá na Bios ali Precisa pra colocar ali no direitinho E ficar redondo Tem que tá colocando um overclock só utilizando o XMP, mano E é pior Assim, quem não entende, né, o Haroldo? É a pior bobeira que tem O XMP tá mandando muita voltagem A gente fala que só que é a MD que tem que fazer um undervolt Mentira, a MD é Intel A gente tem que fazer um undervolt O overclock hoje, aos dias de hoje Pra você pegar um Ryzen 3600 Coloca aí lá 4.2, 4.225 E um i7, 8700K 5.0 Um i9, 9900K 5.0 Você tem que fazer um undervolt nele Baixar a voltagem Que hoje todas as placas citadas aí Estão tudo baixando Então, o que eu fico puto É que as pessoas já simularam a ideia de overclock É muito mais voltagem É gastar mais E nem tanto é assim Hoje, a maioria das vezes Não tem nada a ver, mano Overclock é a forma de você usar o processador Com um pouco mais de clock E com menos Voltagem Cleber, eu fui na minha Bills E coloquei tudo em Stock agora Alto Muito bem Tomamos A gente vai esquentar mais É Coloquei em Stock por causa que tava esquentando muito Caraca, velho Eu vou fazer o seguinte Não, essa bandeira B aqui Os caras tão de cima aqui é foda, velho Porra O cara que bastou do meu lado era meu Solicitar a ordem Os caras solicitou a ordem Me resume até logo aí 3, 2, 1 Vai, 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 vai Pela puta, velho Peraí, 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 peraí Cadê outra bandeira? Cadê outra bandeira? Cadê outra bandeira? Cadê outra bandeira? Cadê nosso primeiro soldado? Boa Continuem assim Temos objetivos suficientes Para mudar o rumo desta luta Porra, velho Tava tentando me guiar pelo espaço Oh, Denis Se não que você for entrar, velho Já tô dormindo Já não vou jogar mais, viado Porra Isso é foda Marca pra jogar e depois some, viado Tô aqui No... Na fortificação Bora, porra Pegar esse C aí, caralho Preciso de pegar esses 35 mil pontos logo Ué, tá quase na mão já Bora na C Bora puxar C Já tô na C, mano Mas não consigo tomar Alerta Estamos perdendo o Objetivo B Que isso, velho Toma conta do Laje lá Que eu segura a conta pro Laje lá Que eu segura a conta pro Laje cá Ah, cês não chegaram aqui ainda não Já era Zumba completado Eu acho... Tem que matar quantas pessoas agora, Douglas? 50 30 30 30 20 30 30 Então vamos lá contar as 30 agora. Vamos! Sua vida, viado! Agora é nosso! Ah, velho, nesse mapa aqui tem mais distância, o outro é menos distância, tá me entendendo? Então essa arma favorecei pra mim. E nesse mapa não favorece tanto. Nossa, de 12 na cara! Isso que eu falo, viado. Vamos andar junto! Bora! Bem melhor, um ressuscita o outro e tal, e joga em equipes para dois. Bora, 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 bora. De 12 o cara toma um só, o outro detona o filha da puta e levanta, entendeu? Bora, bora, bora. Se passar aqui já quebra a cabeça dele já. Nossa, nossa. Bora. Vamos lá, porra, cheguei lá pro B, pro B, vem. Prepara que os caras vêm aí, os caras safadinhos. Epa! Opa! Boa, velho, conseguiu ter o passo foi tarde demais. Pera aí. O que? Israel Novaes. Clebão, qual veículo você deixa o 3600x a 4350? O... Israel Novaes. O 3600x a 4350, 1 em 40 e... Menos de 1 em 42. Não, você pode colocar o máximo 1 em 42. Espera aí, Douglas, espera aí. Veículo 20... Nossa, que ver... Aí ele tá pra gente ali, aí... Um monte. Porra de escopeta o cara no chão, lá. Filho da... Ah, tem um monte. Nem me adianta recitar o cara mais escopeta, querem ver? Nossa senhora. É muito. Poxa, velho. Vamos jogar no esquadão perfeito O rapazão tá jogando em 1080p? Não, em 1440p Ele não joga, tem raridade de jogar em 1080p Caraca, vamos lá no armo de novo Porra velho Vamo pro B, Donald, vamo pro B, vamo pro B, vamo São muitos, viado Ali embaixo, embaixo, embaixo Foi Tem outro, tem outro Pera, 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 pera Não, não vi não, não vi não, não vi não Ali, ali, ali Não vi Ali onde eu só caio a fumaça Não tem como, viado Na casa Ah não, vou trocar de arma, velho Não tem lógica não, homem O outro mapa, essa arma é o capeta Mas essa arma, ela tem um recoil, puxa muito o bloco esquerdo Não adianta, não tem como Nesse mapa não, o outro mapa é um tesão Aqui o mapa é uma distância Tem que jogar tudo de médico Vamos pegar MP40, velho Não tem recoil É lenta pra caralho Lenta, 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 lenta Mas pelo menos Não tem como ser ela Tô tentando guardar com ela, velho Porra, vamos segurar esse aí, velho Esses caras tão focados pra caralho Bande filho das putas, velho Cara, que doze arma nojenta Ah, não Odeio Peguei ele, peguei ele, peguei ele Zé dozinha Porra, tomei Fuzil de fuga tirador do caralho Boa Toma, viado Ah É um dai, toma Nossa, são muitos, viado São muitos Nossa, um é cara de doze É um pipoca e uma queda, velho Não tem conversa, viado É um tiro e uma porrada na cabeça Fuzil de fuga Boa tempo, rapazão Fui comprar coca Filho da mãe Até eu sei, rapazão Filho da mãe Me zoando com a bola Ô, Denis Você não vai entrar no esquadrão mais Você vai entrar no esquadrão, você vai fazer um donate de dez reais Filho da mãe Ó, o Denis saiu, ele Tô quase chegando Outra vez, o cara quer tomar meu esquadrão Toda hora solicitando a ordem Filho da puta Quer tomar meu esquadrão Se fuder, velho Vê se vai ralar Filho do capeta, viado Nossa, velho Não, sobe não, sobe não O cara é de doze, hein Atenção Nossa O Israel não vai responder já Que é um ponto Pode colocar um ponto quarenta e dois É um ponto quarenta e um em algo E o LLC pode levar até pra um quarenta e dois E podem dar certo Bora Bora pra onde? Aqui herkes terá O Salto, ele não deixa teleportar a arma nem nada Bora, x3 Bora Pra onde? C-16 Vem por cima Vem por cima Vem por cima Atenção, estamos perdendo o Objetivo Baker. Boa. Vinte e sete mil, não vai dar tempo de chamar o V1, mas vou tentar. Não, não dá, não. Vinte e nove, não dá tempo de chamar o V1, não. Tô com vinte e sete mil pontos, preciso de mais um pouco. Onde está o V1, senhor? Ai, salta a merda. Pô, e por baixo aqui entrega muitos pontos, viado. Caralho, peraí, vou voltar para trás, vou recuar um pouco para trás aqui. Alguém. Sima, sima, sima. Matou, matou, matou. Aham. Tem outro, tem outro, escuta e passa. Também. Meu Deus, cara, o cara me reviveu e eu já... Ui, susto, viado. Tô tomando bandeira, eu tenho que fazer pra tomar bandeira aqui, ó. Peraí, agora não. Todos os objetivos são nossos, soldados. Vai o sacanagem, ó. Sai fora essa bandeira B, sai fora essa bandeira B, deixa os caras tomarem, ó. Nossa. Temos em uma posição, não. Mas e dorme na bandeira B. Depara aí, você é soco da bandeira B. No, ó. Danilo e o Francisco, boa noite Cara, boa noite Danilo. Boa noite Danilo! Boa noite Danilo. você porra escopeta do inferno aonde onde dentro da casinha nem vai não entra dentro não que está escopetando esperando a porta saiu agora porra dá ou não dá dá vai 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 go cadê tu cadê tu deus na casa ai meu paisão como tu conseguiu quebrar esse cano ai man não entendi que cano ó lá em cima da igreja lá em cima perro vai para o lado esquerda e esquerda e direita ele ta dentro da casa olha lá do lado um foi tem outro faltou uma bala pera ai mandei o saco na casa na casa caralho aqui onde eu to peguei 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 na casa sem sniper pera 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 vou marcar ali vou tentar dar uma voa vou tentar subir olha ta aqui ta atravessando a casa oh Douglas vamos morrer os dois vai o médico é bom que eu ressuscito dois paus vem por c boa 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 tomei na sopa onde que o cara tava viado ai 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 não vi ali ali ó cima da casa ali ó calma ai calma ai tem um cara atras também viado ali na janela ali em cima calma ai Douglas vai 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 vem comigo vem comigo vem comigo vem comigo tem um cara de escopeta ai beleza tem um cara de escopeta ai beleza fiquem alerta objetivo Charlie foi peguei boa de flecha não vai sobe não vai sobe não sobe não sobe não sobe não vem não vem não vai que dá bora 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 ta bom ta bom outro cara objetivo Charlie é nosso sacanagem sacanagem vou fazer também falta 5 mil pontinhos só bora 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 ó ó de frente de frente deixa ela em cima lá deixa ela em cima lá olha lá o que eu matei pra ir lá ó o que eu matei pra ir lá ó o que eu matei pra ir lá ó ah aqui na posse de casa dentro de casa dentro de casa dentro de casa comecei a disparar no cara primeiro disparando e eu quero só olhar e falar tchau escopeta to inferno tadinho perto não tem conversa ai oá oão o pil integra acabou o que caiu ai, véi? o cabo do carregador Eu tô com vontade de comer um camarãozinho, hein? Não, eu tô com vontade de comer, se o tempo tiver assim mais fresquinho, será que eu vou fazer? Vou comer uma dobradinha. Pesado, hein? É, mas já tá mais fresquinho um tempo, agora eu gosto, mas... Ou... Ou comer um camarãozinho no final de semana, ou... Não sei, velho. Algo assim, esse não se é mais pra parar aí. Camarão comi muito, velho. O outro peixe também eu tenho que parar um pouquinho, o outro que eu confio direto lá, que ali sim é viciado, e é 375 gramas, 6 euros, velho, caro, velho. Oh, caralho, nem olhei o que faltava agora. Que mapa que será que é agora, doido? RobsonSanto50, papai, não, eu gosto de assistir isso à live. Na minha Smart TV de 50 polegadas. Top, Robson. É verdade? Cabronzinho é bom demais, é, ué. É bom pra caraca, cê é louco. Oh, velho, agora eu vou tentar de novo. O mostrinho agracinado também vai bem, hein. Aqui o YouTube tá querendo. Eu como. Eu gosto mais de beberete, eu vou, para isso em geral. Quando você vier aqui, doido, eu não vou no restaurante top ali, velho. Eu vou ficar uma semana lá pra casa. Não vai, eu mais, vai ficar mais. É uma semana aqui não rola não, mano. Semana não dá graça ali, mano. Pra falar nisso, tô indo pra tirar o visto americano semana que vem. Massa. Ih, caralho, essa arma pra cá não. Você dá com o que? É MP40? Não, a Swalmy, ela é arma de perto. Nesse mapa não é no outro, velho. Já liberou a Brenda? A Breda? Não. A arma nova? Não, não, não. Opa, opa. Pô, velho, tá vendo? Só tem 20 balas, sabe? Não, deixa quieto. A sua não ser boa, contar um cara a cara. Opa, 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 me derrubou. Derrubou ele. Cadê o outro? Cadê o cedo? Eu tô aqui. Vai, vai, vai. Bora, bora, bora. Vem, vem. Vem. Bora, 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 dá maluco aí, ó. Pô, velho, 20 balas é foda. Escolpera o cara, não erra um tiro, viado. Velho, eu tô jogando 2560 por 1440 e o que você tá vendo aí, o Razer 3600 empurrando até a alma, velho. Ah, vai, bem pra caraca esse processador, eu fiquei de cara. Mas é... Em cima da casa, em cima da casa. Tô morto no chão, Douglas. Sabe que eu fico mais de cara, velho? Os caras queimarem, inclusive queimar o canal queimando pra caralho, eu fico, pô, velho. Desde quanto a ignorância do cara que não sabe configurar uma porra da memória queimar o processador, esse aqui é o mal da AMD, que até agora as companhias não tem o XMP diretamente pra AMD da forma que deveria funcionar, tá entendendo? Esse aqui é o mal, mas quem é inscrito do papaizão pode ficar tranquilo que vai aprender, porque aqui é o seguinte, conhecimento é pra todos. Apesar que meus... Desgraça, olha o escopeto do inferno esse cara, velho. Esse cara já me matou três vezes, velho. Cinco zero, só ele me matou três vezes, filha da puta. Cuidado. O bom que você faz aqui não tem tempo. Precisa ocupar os objetivos dos inimigos, se quisermos continuar na luta. Inventos de guerra, eu vou ver aqui. E aí, velho. Já passei... Mas como assim, cara? Falta... Como assim? Tá bugado, falou que conseguiu os 3x5, conta que ela falou que não. Ué. Ó, Douglas, dentro do jogo você vai apertar ESC e inventos de guerra, você já vê também, tá ligado? Melhorou. O meu... O meu falta pouco, viu? O meu falta... Já completou os 35 mil pontos já ou não? Ué, o meu deveria estar completado, mas por que não completou eu não sei. Ó, o meu ainda falta. Que isso, viado. Não tem lógica alguma. Boa, Douglas. Vou lá pegar esse cara, viado. Na moral. Ah, já tá morto, filha da puta. Ah, vem, meu papaizão, vem. Entra. Toma a facada. Toma a facada, toma a facada, vaca. Aí, ele roubou. Ó, viado. Tem três ali, nossa. O vacilo foi meu com essa bobeira tomada da facada. Caraca, eu tô... Eu tô subindo patente rápido, cara. Subi dois níveis de patente em duas, três rodadas de jogo. Mas é o que tá, mano. Essa parada de jogar na... Fazer o que tá pedindo o jogo que favorece, né? Porra. Porra, velho. Não adianta. Arma é velha, tá? Você vai... Titi, 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 titi. O cara, tu... Desce a distância, o escopeta te rebinta, velho. Ah, o escopeta não tem conversa. De perto, os caras detonam. Pô, eu até quero terminar essa arma logo e ir de México, deixar de ir de México. Então, eu quero terminar logo essas pessoas aí que vão pegar essa arma logo, nova. Aí, depois, eu fico relaxado. É, ué. Aí, é uma semana pra tá cegado. Vou pegar aquela arrombada ali, velho. Bora. Não tá mal, velho. Vou por aqui também, não vou por lá, não. Escuta e passa aqui em cima, cuidado, Douglas. O Charlie está sendo perdido. É nóis. Tá vindo em cima. Onde? Onde? Ah, dá não. Aí, ó. Ah, ele me detonou. Foi. Pera aí. Boa. Boa. Boa, boa, boa. Bora, bora. Lá para o C. C, C. Opa, ai, caceta. Matou? Não. Foi, 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 foi. Te matou? Não, não. Quase foi, mano. Bora. Bora, 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 bora. Aqui. Escopeta de minhas costas. Matei, matei, matei. Boa, Douglas. Escopetinha do capeta, filho da puta. Odei esses caras de escopeta. Os caras agora estão viciados em jogar de escopeta, né, cara? É, mas e se fosse uma fase? Boa. Dois mil pontinhos para acabar já o meu. Falta dois mil pontinhos e já libero a outra parte. O objetivo é e bom, foi perdido. Pegar o ar, Douglas. Bora. Vem para o lado de fora, Douglas. Vem. Chegar de assalto agora. Marca o cara. Ali. Foi, 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 foi. Tem um dentro da casa. Atra, 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 atra. Ai, ai, me pegou. De mata, Douglas. Tô, velho, tô apertando o E. Cuidado, tem um cara ainda aí. Ah, se vir em roda, né, doido? Aqui, ó. Em cima da casa. Dois. Nossa. Peguei os dois, peguei os dois. Tem um em cima da varanda, um em cima da varanda ainda. E um aqui onde eu morri tem um. Aqui onde eu morri tem um. Calma aí, Douglas, calma aí, calma aí. Fica tranquilo. É que aqui tem um cara, tem um cara na minha frente. Aqui, ó. Ó. Isso, isso. Boa, boa. Cadê o cara do esquema? Não, já foi. Tem mais um morto lá em cima agora. Ai, caralho. Vou agora, rapidão. Vaza, 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 vaza. Cadê esse filho da puta, viado? Dentro da casa, dentro da casa. De uma de um kit médico aí, peraí. Vai, vai, vai. Vai entrar por baixo. Se eu morrer, você pega a posição dele. Estronda ele. Não, é nosso, é nosso, é nosso, é nosso. Não, não, é nosso, é nosso, é nosso. Vamos. Bora. O B. Opa. Não, controlamos tudo, controlamos tudo. Não, vamos ficar aqui mesmo, fiquem aqui mesmo, Douglas. Porque é isso, por conta deles. Eles vão se foder agora, Douglas. Ai, nossa, atrás, atrás, atrás da casa. Caralho. Então, ali tem um atrás das caixinhas. Então, galera, eu morri também. Aí, eu morri também. Vou entrar a dano na casa agora. Danley Santos. E aí, papaizão, fala Danley. A impressão minha, ou tinha um Danley, boleto do Grêmio, boleto da seleção brasileira, algo assim, Danley. O cara é Danley, tá na live, mas eu acho que, sei lá, funciona assim. Assim que mata, fracadirador, porra. Aprende? Ah, velho, é assim que mata, aprende com o pai. Cai e eliminado na queda. Foda-se, caralho. Ah, morre de novo, uma vez, que acho. Ai, 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 caraca. Esquerda, boleto. Nossa, pegou. Cadê, 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 cadê? Atrás da pedra, atrás da pedra, atrás da pedra. No final do mapa. Aqui, aqui, ó. Aqui, ó. Ah, beleza, beleza, beleza. Hum, aí, a pedra, a pedra, a pedra, a pedra. Deitou, deitou na pedra. Filho da puta, morri, velho. Não vem, não, não ressuscita, não, que tem uma bomba na minha frente, uma mina P. Se você passar aqui, vai tomar, levantar ela, quer ver, ó. O cara veio tentar ressuscitar, nem vou deixar, ó. Sabia, olha lá. Sabia que o cara ia morrer. Vai. Donner, goleiro do... Gaime, do Graeme, né? Eu lembro quando jogava contra o meu Flamengão. Donner, capeta, velho. Opa, não, vem na ceia aqui, Douglas, vem na ceia aqui. Esse cara tá muito folgado, filho da puta, velho. Na moral. Estão tudo, estão tudo intocados lá. Bora. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Dentro de casa, ó, madei bomba lá, não entra de cara não, madei bomba lá. Ah, velho, foda-se caralho. Onde, 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 onde? Não vi, tá, fica em cima do morro, não vi, não vi, não vi, não tá com marcar não. Mandei uma bomba lá pra ver se eles quebraram a casa. Foda-se caralho, velho. É, não foi só uma não, isso foi duas, alguém solta a outra aí. Vai fundo, tem que aparecer, vai fundo. Vai fundo. Boa. Boa. Atrás, atrás, tem uns caras atrás. Pera aí, pera aí, pera aí. Pera aí. Vem, Douglas, vamos lá conferir pra esses caras. Atrás, 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 atrás. Atrás, vaza daqui, vaza daqui, vaza. Vaza, vaza. Bora. Caraca, viado, esse cara mandou bomba em nós, não sei aí. É, ué, as morteiras. Mas não vão tomar esse C, eu volto pra ele, outro morteiro mais. Putz, a porra. Olha aí, bicho. Eu fico aqui nesse C, mas não vão tomar esse C. Ó, estão lá, estão lá. Foda-se, caralho. Fiquem alertas. Dá tempo, não, viado. Deu. Se ele aparecer, ele toma. Deitou, deitou. Ai, eu. Ai, na frente da frente, passou. Tá aí, dentro da casa. Ah, deitou. Ah, o outro me arrebentou, velho. Ui. Caraca, essa tá pau a pau, viado. Só que os caras vão levar agora, tá levando as três bandeiras. Putz que pariu. Ô, Douglas, volta aqui no B comigo, vem. Vamos segurar essa bandeira B aqui, porque... Sobe o inferno, vai. Epa. Tem passo aqui em cima, cuidado, Douglas, vai. Ai, hum, na cabeça. Me pegou aqui atrás de 12. Atrás da pedrinha. Peguei ele, peguei ele, peguei ele. Tira o grama, puta, viadinho. Tem outro aí. Não. Oxe, não, do lado da arma. Pega aí. Tinha, 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 tinha. Cadê? Cadê? Tem outro vindo aí. Não. Aqui não. Bom trabalho. Vem comigo que não sei. Vem comigo que não sei. Vem comigo que não sei. Cadê? 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 Facilão. Porra, velho. Como é que o cara me mata com um Steam assim, na Torra? Vinicius, tá em 2K. 2.560 por 1.440, irmão. Tá dando muito FPS pra 4K. Agora tomamos um... Aaaaaaaah! Porra, toma no culo esses caras. Tá no chão, deitado no chão, Douglas, não entra não. Filho da mãe, viado. Ah, eu vou pegar uma granada de fogo aqui, velho, não pegar de fumaça mais não, foda-se, caralho, esse cara tá passando das raias já, velho. Caraca, velho, é sério? Ok, estamos no B, falta segurar aquele A, velho, mas tá complicado. A gente tá com 14, os caras 31, dá pra virar, dá pra virar, dá uma força aí Douglas, no A. Vou pegar os caras, vai 20 para o C, vou pegar eles aqui. Isso, eu 20 para o C. Vou cortar, vou cortar, vou cortar. Eu cortei o passo deles aqui, de um ou cortei? Alerta! Objetivo Charlie está sendo perdido. Toma no... Oh, escopeta do inferno! Onde, onde? Na frente do meu corpo, velho, não vem não, vem não, aí, na frente. Cara, vai, levanta, vai de uma vez, vai, tá de médico, vai. Boa. Eu tenho que ter munição. Nossa, atrás, atrás. Pegou a gente. Carrega a imundiça, oh inferno, desgraça, velho. Eu tinha engaçabado a bala da pistola. Pô, perdemos, velho. Pensa, perdemos. Poxa, então leva a 154, 154... Não, mano, depende do mapa, né? Você pode ir reparando, fazendo sua própria experiência aí. Cara, é tipo assim, ó... A questão de IBF, eu dou a dica pra vocês, esse mapa é um mapa menor. E tem mapas a um que seja que não seja menores, tem menos construções, então... A tendência é pesar menos no motor gráfico, então dá mais FPS, tá entendendo? Mas... O Ryzen 3600 é o que vocês estão vendo aí, cara. Tá... Agora eu vou ver lá, os ventos de guerra... Ah, liberei a arma, Douglas. Vou ter que sair... Não, vou jogar mais um se liberar. Você liberou a arma e olha lá, os ventos de guerra. Eu liberei. Ainda não liberei... A mim não liberei ainda não. Falta... 29 candão. Cleber, você tá me ouvindo? Agora sim. É que tem que sair do mapa... É foda, né? Deveria até aparecer a arma aqui de uma vez, né, porra? O Douglas, veja lá. Veja lá o vídeo. Deixa, mano. Amanhã nós vamos adiantar o vídeo, nós já vimos. Amanhã eu vou lá colocar pra você pra adiantar vocês do lado sem falta aí. Ó, você faz o seguinte, ó. Presta atenção. Presta atenção. Presta atenção, rapazão. Compre um Windows original. A primeira coisa amanhã. Formata teu Windows. Beleza? Hoje você tira as coisas dentro do seu PC. Formata teu Windows, beleza? A gente compra uma chave originalzinha pra ele. Coloca essa chave mais barata. O-E-M. Tá certo, rapazão? E coloca o overclock ali que eu vou te falar com você. Se em cima do que vai tá ali... Não tiver funcionando... Como deveria... É... Não, não existe. Não existe. Não se tiver funcionando como deveria. Vai tá funcionando. Olha, esse aqui é um mapa novo. Entendeu? Mas de novo, nada. Olha lá. Dependendo do filhado apurdo dele, 5 minutos dele é 4 horas, viado. Puta que nem pariu. Nossa, foi cagar. É, não. Cagar ele tá... Não, tô chegando em casa. Chega em casa. Ok. Alguém de vocês joga de 12? Qual que é melhor? Carga pesada ou balotes? Não. Nem ideia, doido. Não jogo de 12 não. Carga pesada é só mais fechada. É uma bala só. E o balote é aquele negócio. Tipo, eu perdigueira, né? Olha as balas. Olha. Primeiro já foi. Segundo tá encomendado já, a alma dele já pro inferno. Vou pegar 12 aqui. Terceiro tá na cola dele. É, atira. Mas você mata, filhão. Não, você vai ver. Como o primeiro só dá em inimigo? Eu já eliminei três. Continuem assim. Temos objetivos suficientes para mudar o rumo dessa... Ai! Oh velho, não tinha como. O cara tá com uma breda, essa breda é um capeta velho. Wesley Silva, caraca! Duas life top ao mesmo tempo. Quase duas, quase duas life top. Porra, faltou um pouco. Ah, chegou ainda. Ah não, agora vou lá captar aquele vacilão laser. Sem que atire, vacilão. Aqui não é aquela arminha velha de México do inferno, não. Aqui ó, aqui é arma, vacilão. Vou pegar arma nova, Douglas, aqui ó. Tomei a arma do cara, vê se ela apressa, se eu gosto dela. Tô com arma nova. Tomei a arma nova. É de você, louco? Ah, tá aqui. Mas não descansem! Aí, eu peguei a arma nova do cara. Aí, eu peguei a arma nova do cara, eu matei ele, peguei a arma dele no chão pra testar, tá ligado? É a breda? É. Mas não liberei ainda não, peguei só do cara pra testar. Ok, 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 ok. Filho da puta, velho, toma o meu frego. Aí, esse aqui eu vou levar. Aí, a gente tá levando tudo, porra. Pronto, pode ir. Atenção, estamos perdendo o objetivo. Cara, tomando o quê? Beleza, vamo lá no B, vamo lá no B, vamo lá no B. Perdemos o objetivo, Baker. Perdemos o objetivo, Baker. Vamos! Capture o objetivo! Fica! Vai, em cima da casa! Do meu lado, viagre. Arrima da casa! Matei um. Ai, cara. Do lado. Essa Breda é uma arma que tem muita precisão. Boa. Mapa novo? Top. Na tua frente. A Breda é foda, velho. Gostou dela? Ainda não. Não, não, não. Acostumei o recorrer ainda não. Agora tomamos o objetivo, Baker. Isso é desgraça. Vamos lá. Fudei a vida esse filho da puta. Fique alertas. O objetivo Charlie foi perdido. Gostei não. Com essa mira, não. Com essa mira aqui, não gostei não, velho. Precisamos tomar os objetivos dos inimigos se quisermos continuar na luta. Pegue esse inimigo. Com vocês. Só vou encarregado. Gostei não, velho. Gostei não, Douglas. Como assim, cara? Presta não, Douglas. Eu coloco uma mira reflex nela. Mira de 3x é impossível, mano. Tô com ela aqui. É impossível. A não ser que seja um mapa mais longo, né? Soldados, perdemos o objetivo mesmo. É, aqui eu vejo mais não impossível. Cadê? 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 Tô matando com ela sem colocar a mira, viado. Ai! Tentei, doido. Aí atrás. Nossa. Pera, 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 pera. Marca o cara, marca o cara, marca o cara. Aqui, aqui, na frente, na frente. Minha frente, minha frente, minha frente, minha frente. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá difícil de salinha. Não consegui. Tinha a 3, 3, 3. Tinha com ela. Não dá não. Não, essa arma nova, ela vai ser boa. Pera aí. Quando você terminar, não sair pra pegar ela. Mas é, mira 3x. Vou pegar a arma de assalto e vou lá arrebentar a cabeça, filho da puta tudo. Soldado. Lá, 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 lá. Respeita o pai. Temos metade da batalha. Tá leve, mata, mata ele, mata ele, mata ele, mata ele. Nossa, me dá uma facada. Caraca. Aí, o cara matou ele. Boa, mata, mata, mata mais um, viado. Olha um cara correndo atrás. Nossa senhora. Tá parecendo tão engenho, os caras girando, viado. Um atrás do outro. Não mexe, tá do lado, filho da puta. Ah, foda-se. Tá, Rodrigo. Ah, papazão. A mulher não deve ter dado a varapa aí, não. Pode ser que não, viado. Sai fora. Rodrigo, tá, tá blocada ela. Vai, 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 vai. Boa. Mais uma, mais uma. É, nós estamos matando pra caralho, velho. Tô com uma arma boa também. Tô com uma arma boa também. Cadê o cara? Cadê o cara, viado? Não tô vendo, não. Tô ouvindo um passo. Vai em cima da casa. Não vi, viado. Ah! Marquem, Douglas. Em cima da casa, em cima da casa. Na, naquele posto avançado. Posto avançado. Guarita. Chupa, desgraça. Tá no chão, tá no chão, pera aí. Caraca, faltou bala, doido. Espera, Douglas, espera, Douglas, espera. Aguenta, 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 aguenta. Um já foi, aguenta. Ó, eu morro ou nós vivos dois? Ah, não tô de médico. Espera de médico, era rápido. Deu nada, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Ai, velho. Que delícia. Tá o cara nas costas. Ele vai na facada? Outro morto! Vem, vem, vem. Caraca, que susto. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Me acertaram de cima. Boa. Opa, 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 escutei. Calma aí, velho. Vai, dá um batalho por fora. Vou pegar a cabeça mesmo. Tá, não. Vamos pro meio, mano. Ai! Porra. Foi. Carregando. Tá dentro da casa? Ô, viado. Caralho. Ai, não vi. Tá dentro da casa. Boa. Bicho entrado o squad. Pera, viado. Carregando. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Como assim, velho? Como assim, velho? Tô morto, tô morto. Tô morto, tô morto. Ah, tô morto. Vou lá. Quase vencemos. Não parem agora. Qual a mão do nosso? Tô na sua frente? É nosso, é nosso, é nosso. Vamos tomar essa save. Ai, 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 ai. Aonde? 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 Deitou já. Deitou já. Tá morto já. Alerta. Perdemos o objetivo aí. E se repetiu eles. Vou soltar a bomba na cabeça, filho das putas aqui agora, viado. Não, ele vai vim, peraí. Vai vim pro B. Vai não, 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 vai não. Matei, matei, matei. Cadê tu? Tô aqui. Matei. Matei mais, mais. Solta o médico, não, não. Solta o médico, solta o médico. Ai. Abre aí. Atrás, atrás. Peguei, cara. Você viu? Como é que tira os coelhos da cartola? Você conseguiu. Olha, é assim que tira os coelhos das cartolas, tá vendo? Te salvei, cara. Peguei alertas. Estamos perdendo. O objetivo é te abrir. Se parou. Socorro. Muito agradeço. Esse cara tem que respeitar o pai, mano. Bota pro C, Douglas. Vazado. O objetivo Charlie foi perdido. Vai vim pro lado de... Vem, vem comigo. Viste do lado aqui. Vem, 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 vem. Tem uma arrombada. Sempre vem por aqui. Peguei ele agora. Cuidado. Eu gosto de ficar na parte de cima aí. Peguei um. Tô precisando do médico, Douglas. Solta o médico pra mim. Ae. Boa. Boa. Só apertar o 3. 3. Ae. Apertei, peguei já. Ae. Que esse filho da puta atirando aí, velho? Pô, 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 pô. Foi, 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 foi. Aqui, 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 atrás, 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 atrás. Tava carregando, velho. Matei o cara lá na frente. Vale a pena trocar a 1080Ti por 2080Ti com esse preço alto? Simplesmente não vale a pena, irmão. Espera a próxima geração. Se caso você quiser um pouco mais de FPS, de vídeo, que você quer jogar uns hertz no seu conector, sim, vale a pena. É, em preço pra mim não vale a pena. Ainda que a placa de uma abaixada em preço nesse exato momento, não. Na minha opinião, não. Não vale a pena. Elevable ainda vai entrar com o gatick. Vai, vai, vai. A parfumou do tennis de onde DNS está disponível. Tava carnal, com sorte de troca ou colorado no seu inútil, não vontando umعتubre. Não vou Watch No, Bern. Você vai lidar com nada. Vamos lá, o cara, nossa, um рис encerso. Tem mais fumaça lá pros caras. Acabou. Vitória. Pô galera, se alguém quiser ser apadrinhado do nosso canal aí, um membro do canal, eu agradeço. O canal aqui é opressor, mas tem poucos membros ainda. Nossa meta é 50, a gente tem 33, a idade dos Cris. Tinha 32 e hoje um parceiro entrou, foi membro aí, graças a Deus. Já era. Aí Douglas, acabei de subir 58, quase 59 mano. Ah, você completou Douglas? Vai lá se completou. Não, não. Falta uns 20 cara. 19, 19, 20. Ahn, elimina 30, 19, 20, beleza. Não, 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 não. Não, vou de assalto mesmo, vou dar mole pra vocês vacilam não. Não dá na cabeça desses caras mesmo que tem que respeitar o pai. Olha, esse mapa aqui sim, esse mapa aqui você pode pegar de médico. Fazer a festa, viado. Some. Ah, esse mapa sim, esse mapa some? Eu acho que esse mapa mesmo. Sai, capeta, esse mapa é bom pra suar, velho. Suar, meio de pesca. Ai, merda. Vamos colar no B, viado. Isso, 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 isso. Investiga as casas. Passa aqui da esquerda, nossa. Cadê, 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 cadê? 59. Vamos lá pegar aquele Douglas. Vou por cima aqui, mano. Aí, boa. Ah, tamo pegando lá e aqui, parece que os caras talvez tá fraca, viado. Nossa. Boa, boa. Vai bater reto. Ah, não dos... Pera aí, deixa eu ver aqui. Um cara do nosso sacado, eu tô achando. Vamos lá pro C, Douglas. Os caras tomam no C lá. Caraca, era melhor até ir por cima, velho. A gente corrige aqui agora, velho. Bota esse T que vai ter dentro da casa, hein? Fica ligado. Olha os campeiros, como é que tem medo, velho. Os caras covardes pra caralho, viado. Por isso eu gosto de jogar de assalto. O negócio é linha de frente, velho. Ah, só tem três caras na outra equipe. Foda-se, caralho. Não dá muita graça, não, viado. Não é difícil mais matar assim. Três caras, viado. Ah, é. Nossa. Oi. Droga. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Volta pro C de novo. Da quinta aí. Tô em Jerry. Agora, tomamos o objetivo, venga. Gravou por baixo aqui agora. Vem. Porra. Onde que tem? Escopeta no chão, viado. Da direita. Um metro, que é um metro, velho. Boa. Pegar esse filho da puta aqui, velho. Pera aí. Dá moral. Ah, mas três caras, velho. Foda. Vem agora, combate. Vem agora. Charlie, agora é nosso. Vamos lá, começar a me soltar. Vem. Vem de frente, vem. Vem suave. Vem tranquilo. Tá limpeza já, mano. Quem é? Quem é? Matei, matei, matei. Boa. Vem lá, pegar aquele A lá. Vem suave. Na casa, na casa, na casa, na casa. Deixa eu ver. Escutei, passa. Cadê? Pera aí. Vou lá, vou lá, vou lá, vou lá. Conferi, vou lá, conferi. Vou lá, conferi. Vou lá, conferi. Opa, opa, opa. Esse foi. Tomei nas poças. Ode na casa. Não só as poças. Tomei, também. Tomei, também, também. Filho da puta. Boa noite, Clemão. Boa noite, Gervalto Game. G-TX-16, agora equilibrou. Agora equilibrou. Tem oito do outro lado. Vamos sentar o dedo nesses caras, mano. Bora, bora. O joguinho tá máximo, não tá, Douglas? Tá. Aí, na frente, do direito, direita, direita. Caraca, velho. Eu vi, mas não deu pra identificar como tava um território inimigo. Ou seja, já era. Boa. Ah! Caceta atrás. Ah, velho. Ah, os caras chegaram lambendo todo mundo. Já era. Bora, bora. E pro B, e pro B. Do C pro B. Tomou, tomou. Tomaram, galera. Acho que, ó. É, caraca. Vem comigo, Douglas. Por aqui, vem cá. Vem. Vem. Escutei o passo aqui, Douglas. Foda-se, caralho, velho. Onde, onde? Subiu, subiu. Meu corpo subiu. Aí, pegou ele? Não. Não, vem não, vem não, vem não. Estamos perdendo um objetivo, Charlie. Mata aí. Cadê esse filho da puta? Ah! Perdei. Calma a munição. Esperar o vacilãozinho aqui. Fui perdido. Vou lá com o Thiago. Uma piada de frente com eles. De frente, de frente. Não tem que ver essa piada, não. De frente. É na tua frente, ó. Se não morrer por bem, morre por mal, é. Ah, sério? Dentro, 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 dentro. Tem mais, tem mais. Não morreu tudo. Ali, ó. Ali! Nossa! Me derrubou. Peraí, que ventanho. Peraí, 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 peraí. Aí, eu quero que o resto trouxe, eu vou dar uma cobertura. Boa. Volta pro ar, Douglas. Sabe o quê? Boa! É, boa. Volta pro ar. Vamos passar aqui por cima, vem. Aqui nós cortamos o passar. Vem, vem, vem. Se subir aqui... Porra! Não deu tempo. Vai não, vai não. É doido. Ah, se matou, beleza. Se não matou... Peraí, 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 peraí. Caraca, velho. O mesmo cara me ferrou três vezes. Três a um. Filho da mãe. Não, moleque. Vou lá vingar, vou lá vingar. Volta, volta, volta. Peraí você dois. Aí, aí. Boa lá. Não dá pra nascer com você. Matei, matei, matei. Boa. Boa, moleque. Aí. Aí. Ó, tinha um vindo pra cá. Dá todo direito. Isso. Ó, ó, olha, olha, olha. Atrás, atrás, atrás. Não vi, não vi não. Eu to viado. Tomei, viado. Tomei, tomei. Tem um, tem um, são dois. Boa. Boa. Tem outro. Cadê, viado? Tomei. Dei na cabeça dele. Dei na cabeça dele. Deixa o kit match pra mim. Aí. Peguei, ó. Cheguei perto do céu, apertei. Agora, entrega. Cuidado, tem um cara aqui, tem uma dinamite desse aqui. Peraí você. Foi. Tem um cara subindo aqui, ó. Me matou. Aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Aí. Peraí. Boa. Tô carregando. Agora dei nele, matei ele já. Matei ele já. Três, três. Tem um. Vira à esquerda, tem um. Vai lá. Tá ressuscitando, tá ressuscitando. Mata ele. Boa, Douglas. Sinta o dedo. Boa, moleque. Boa. Aí sim. Peraí, 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 peraí. Onde mais? Onde mais? Nada. Vamos pegar lá. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Ai, cacepa. Tem três, tem três. Não tinha como não, velho. Não, não, não. Nem vem, Douglas, nem vem. Ai, 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 ai. É, eu vou subir na posição. Deita e joga no kit, né? Eu joguei e joguei na... Ai, deitaram. Atrás, atrás. Tá vendo um gajo. Devagarinho. Calma aí. Ah, corre. 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 Tá aqui atrás, ó. Tem um aqui no corredor, ó. Onde eu marquei. Tomou, tomou. Isso, eu quero levantar ali. Ah, tem contra a mão pro cara levantar, velho. Ó, o médico veio aí. Foda-se, caralho. Peraí. Peraí, doido. Vamos mudar... Porra, velho. Como é que esse cara tá matando assim fácil, velho? Ah, tem uma coisa. Tem que rolar, não lembro. Mas, ó, você tem que atualizar a Bios. Talvez seja a parte dele que procura esse pau aí. E no calor é normal. Algumas vezes tá... Porra. Atenção. Estamos perdendo o objetivo, Charlie. Peraí, me ajuda. Tô tomando na cabeça demais. Desconcentrei do jogo, viado. Nós quase vencemos isso. Não pare. Boa. É, a gente tá ganhando, né? Se parece. Tô tomando muito na cabeça, viado. Cadê o cara que cê tá atirando? Ele está atindo. Volta, vamo pro ar. Vem pro ar. Vem pro ar. Vem pro ar. Vem pro ar. Não levou-se. Quem vem atroping? Help-a! Estamos perdendo o objetivo, Baker. Soldados... ...perdemos o objetivo, Baker. Aie! Onde? Onde? Embaixo Aie! 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 Me ressuscita aí, doloroso se puder! Eu tô na... na... Peraí! 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 Cadê? Eu quero pegar a gente, mascaí! O maluco foi! Eu vou nesse aqui! Boa! Boa! Soldados! Estamos perdendo Objetivo Able! Não vai não bem agora! Não vai não bem! Kit médico aqui! Kit médico! Boa! Caceta! Onde? 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 Lá no... Peraí! Lá no funda não! Marquei lá, velho! Não dá pra marcar mais, velho! Cara, os... Os caras tão querendo... Vamos lá, os caras tão as bandeiras pra ganhar... Levar de nós! Tá doido? Não, bora! Bora pegar! Não tem como não! Já tem 17 chiquitos! Os caras, não dá pra ganhar de nós aí, moço! Ó, aqui! A frente passou um correndo! Douglas, não dá pra gente chegar aí não! Não, mas de boa! Nasce aí contigo! Cadê o cara? Filho da puta! Filho da puta! Já tá tocado já, mano! Filho da mãe, velho! Toca dentro, Douglas! Mata ele, mata ele, mata ele! Tá levantando o cara! Tá levantando o cara! Mata os dois! Já peguei! Aí, boa! Boa! Que que ela pega essa? Que desgraça! Que que foi essa, velho? Quem pensa em... Calma! A chegada, Bomberlau! Vai pro inferno, notificação do inferno! Desgraça! Quem tá mandando-se me notificar durante meu jogo? Que misera! Ai! Inferno! Ai, deitei! Atrás da caia, da igreja, da igreja, da igreja! Vai, levanta! Boa! Boa, boa! Contou de médico, demora pra carai! Ah! Inferno! Tá vindo médico, acho! Não, não, não! Voltou! Morreu! É, é igual! Acabou pra isso também, 46-4! Eu tava bem no Windows, minimizou minha tela, ficou preta aqui e tal! Bomberlante me notificando! Inferno! Tô gostando de jogar de médico, cara! Eu nunca joguei, por preconceito, mas tô gostando de jogar de médico! Não, mano! Antes era uma merda mesmo, Douglas! A arma não matava nada, ninguém jogou essa merda de classe não! Quase você vê a lixa que tava antigamente, mano! Ó, aí veio um V1! Eita! O cara me matou 5 vezes, velho! V1! V1! Bum! Dá raiva, né, Clemão? Dá, mano? Tá jogando! Vem a notificação do inferno ali, você já coloca a desgraça pra não notificar o capeta nada! Vem notificando! Que vê que eu fico... Puto, tá jogando e veio os caras sacanagem, mandando mensaginha! Eu vou lá e bloqueio e dou ban logo no cara, foda-se caralho! É, o Denis a mula é matou mesmo! É, e não é que ele chegar? Vambora, Clemão! Vambora, vambora! Ah, manda ele pra cá do caramba! Nossa, ia derrubar o Copa aqui agora, velho! Cheio de Coca-Cola! É, olha aí, só tem essa aqui agora, 4h40 e 10h também, mas eu vou comprar outra! Não dá! Apesar que é onde você mora, não tem nenhum lugar aí perto que é 24h não! É, tem mais pra baixo, mas tá muito longe aqui já! Ah, não dá pra ir na hora dessa agora não! Vou não, velho! Sai de casa pra vim comprar Coca-Cola agora não, nem fudendo! E pra você faltar quantas, Douglas? Deixa eu dar uma olhada aqui agora, acho que falta 19, se não me engano! Caraca! Menos, menos, menos! Espera aí, deixa eu ver! Falta menos! Pera aí, vou lá bichado! Falta 10, falta 10 eu acho! Já era! Vou pegar! Tnt, tá? Tnt, tá? Tnt, tá? Tnt... Tnt, tá? Tnt.. Tnt, tá? Bom trabalho. Objetivo Able tomado. Tomamos objetivos suficientes para controlar esta luta. Olha aqui rapaz, o papaizão Fran, vem vindo Fran. Obrigadão aí, Fran. É nóis. Foda-se caralho, foda-se caralho, cadê o C? Cheguei. Boa. Você deve capturar e tomar os objetivos. Tantos quanto... Quem foi o viadinho que chegou aí? Atenção. O que foi, foi perdido. Não, é de boa. Cegado, viado. Ah mano, mas aqui tá gostoso jogar assim na patrulha, viado. Você tá aqui na patrulha ou não? Estou no outro espaço. Não, não. Não, não. Eu não pego aqui, man. Eu te peguei, viadinho. Se um mato de 5 vezes... Ah, ele me pegou lá em cima, lá em cima. Cadê você, Douglas? Cadê você, Douglas? Tô aqui atrás. Ah, não. Vem com o Big Douglas. É, caraca, não, não, vem, vem pelo ar, vem por lá, vem por lá, vem por aqui, vem, 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 vem. Nós estamos no correndo aqui agora, eu acho, ó. Não, não, não. Bora, bora, bora. Vem, vem. Vem por cima aqui, mano, ó, porque os caras vêm lá por baixo, tem possibilidade de arrebentar a cabeça dele mais rápido, tá ligado? Opa, opa. Eu tomei um tirão aí, hein? Sniper, 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 eu também tomei. É ruim o cara, mano. Dentro da casa. Marca a planta que ele tá co... Vou lá, velho. Vou lá. Lá onde eu marquei. Achei um vacilão aqui, mandei pra puta que pariu já. Vou lá pegar aqueles snipes, hein, filho da puta, Douglas. Olha pra puta que ele aqui tava. Ah, tomou na cabeça. Matei, matei. Não sei se tem mais lá, mas... Vão aqui, vão aqui, ó, nessa casa aqui, ó. Boa, vamos. Marca, eu tô indo. Tô conquistante, pô, tô conquistante. Eu espero, eu espero, eu tô aqui na esquina. Boa, 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 boa. Cadê o Douglas? Vou deixar a caixa de saúde aqui. Beleza. Deixa munição, mesmo. Eu deixei muito, eu deixei... Ah, não, 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 não. Munição tá fácil, a munição tá aqui do lado. Obrigado mais uma vez aí, ó. O Fran Junior. O Fran acompanhou o canal desde o começo também. Tem um tempão, né, Fran? O Fran acompanhou o meu canal há mais de dois anos. Quase os três anos já, né, Fran? Puta que pariu. Eu acho que no Fran veio pro canal... Você lembra, Fran? Eu acho que eu não tinha nem... Nem cinco inscritos, velho. Nem três. BF1... Porra, naquela hype ali que a gente tava. Ah, filhão, vou aqui por trás. Vou limpar esses filhos das putas tudo, hein. Primeiro já foi, primeiro já foi. O segundo vai tomar agora, vai tomar em pé. Segundo já foi. Olha lá, cadê o outro terceiro? Cadê o veadinho? Olha lá, olha lá. Moço. Atira no tanque, atira no tanque, duplo. Atira, atira, atira no tanque. Atira, atira, atira. Aonde, onde, onde? No tanque. Onde ele tá? Marca, 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 marca. Já tá. Já tá no inferno, papai. O papai, papai. O papai, o papai é o capeta. Tá matando mais que a gripe aviária. Precisa de um kit médico, viado. Kit médico. Deixei ele mais na casa, peraí. Boom. Apareceu um boom aqui. Não sei se eu tinha completado, mas já era. Tô matando mais que a gripe aviária, hein, viado. Cadê esse vacilão? Olha lá. Rapazão, tô perdoando um, hein. Cadê, cadê tu? Aqui, ó. Toma. Ah, cadê você? Boa, 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 boa. Ó, Douglas, é melhor você pegar outros kitszinho, tá ligado? Só aperta o 3 e joga ele. Ah, é filho da... 11-0, Douglas, ressuscita lá. Boa, valeu, velho. É isso aqui, nosso pai. Falta 9, falta 9. Vem, vamos atrás. Aqui? Porra. É o tipo da vida aí. Vem, 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 para, 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 ali, ó. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. Vem, vem, vem. Vem, Douglas, vem comigo. Tá aqui, ó. Vou dar um teaser e mata ele logo. Ah, desgraça. Matei, é pra terminar o serviço, né? Cadê, cadê, cadê? Bora, Douglas. Matei, matei ele já. Não, não se preocupa de não matar, não. Eu vou tentar pegar o maluco, bora. Sabe o quê? Se eu dar um teaser e dar um tiro, conta na morte também, doido. Eu sei. Se eu der, ó, vamos voltar. Isso, isso. A galera tá fraca, como é que tá? Porra, aaaah. Correu, correu de lá. Dá tempo de ressuscitar aí. Boa. Vou lá pegar aquele filho da... Ai, 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 atrás, atrás, atrás. Pera aí, pera aí, tem que dar um bote aqui. Tomei contra a mão aqui. Pera aí, tem que achar alguma posição. Aí. Falou que me jogou aqui. Olha aí, é um tanque deles. Ah, ah, ah. Vamos pro ar, Douglas. Você tá no outro aí? Pegou aqui, ó. Pegou aqui. Segura onde é que eu vou lá? Caramba. Marca o cara, marca o cara. Ah, dá tempo não. Subi na escada, subi na escada. Subi na escada. Não dá tempo não. Dá tempo não. Se ele subir a escada, eu tô lá. Tem outro aqui, Minas. Tomei, tomei, tomei. Tamo junto. Tamo uns 10 mil já, cara. Bem-vindo, Fran. Não, sim, é por aí, né, Fran? Tempão pra caralho. Calma aí. Como é que nós estamos aqui, viado? Ah, é atrás de tudo, atrás de tudo. Ah, não. Não, é nossa, é nossa, é nossa. Ai, ai, ai. Onde, onde? Não sei, viado. Vou lá pro ar, ainda que vamos passar aí, não. Vamos lá pro ar, vamos. Vamos ferrar com os caras, com os caras. Já acabou, já, esses filhos das mães aqui, já. Tem 34 tickets, fica só se fudendo lá com a porra do tanque, mano. Vai, 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 vai. Caraca, o ar tá longe pra caralho, velho. É você. Continuem assim. Estamos quase lá. Agora tomamos o Objetivo Able. Ah, dúvida. Atenção, perdemos o Objetivo Charlie. Vamos lá pro cima, velho. Bora. Bora. Cadê tu? Vou subir pro lado direito aqui, ó. Vou subir pro lado direito aí. Bora. Cadê? Tomara que o Call of Duty seja melhor do que ter tão bom quanto o BF, né, cara? Nessa questão de jogar em equipe. Tomara. Ah, velho. O Call of Duty é mais, não tem tantos objetivos assim não, tá ligado? Ó, mina aqui. O que eu passei por ela aí? Que ela pipoca aquele tanque, filha da puta, de novo, quer ver? Tem que pegar munição aqui que eu vou ladar aqui, ó. Tá, já foi o tanque pro pau, já. Tanque vai por queira. Ai, 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 atrás, atrás, atrás. Pegou eu. Atrás, deitado, deitado, deitado. Tá deitado. Um cara de assalto ali deitado. Aí, ó. Foi, foi, foi pro pau. Eu vou lá pro A, por. E acabou pra eles também. Chegar pra tomar o A, acabou nem se tem que botar pro B também, né. Opa, nossa. Acabou o ticket aí, foda-se. É massa, velho. Olha as estourazinhas. Vou mandar uma só de fumaça, só para completar também. Não deixa. É massa, olha. Olha. Quanto caralho do céu, olha. Tá louco, né? Aham. Me mandasse um V1 aqui, pipoca ramei mundo, viado. Acabou dois tickets, foda-se os caras para lá. 3 e 1, claro que me ensuscitaram. Fran Junior, é a primeira vez que ouço isso. Não estou dizendo que esteja mentindo não, mas você tem link de onde falar isso. Deixa eu ver o que o Fran falou aqui. Não vi, não. Não vi, não. Quatro, Douglas. Falta... Falta 7. O que eu tenho que fazer aqui, velho? Matar com uma arma, o que tem que fazer com isso aqui? Reanima companheiros o abastecimento de ventas. É, aproveita para queimar esses outros subjetivos aí, você tem que fazer 40 fortificações, reabastecer com bandages 50 vezes, e depois eliminar 30 inimigos com a Breda, mas a Breda você tem que sair do jogo para poder pegar ela. Onde é o Magic agora então? Onde é o Magic agora então? Onde é o Magic agora então? Tá beleza aqui, bora lá. Vacilei que não estava fazendo esse antes. Fora, Fora... Ah, muito bom jogar bem. Sim, mano. Dependendo do chipset, desabilita sim, mano. Dependendo do chipset da placa-mãe, desabilita sim, você tem que olhar. Por isso que é uma diferença do chipset B450 para X470, X570, é igual na Intel, mesma coisa, mano. Depende do M.2, desabilita, inclusive tira a potência no caso se você utilizar SLI. No meu caso, tem noção aqui no Intel, para mim utilizar com uma placa de som que usa só 1X no SLI, que usa 1X só na PCI Express. Para mim utilizar o SLI de 1080i, uma placa de som e um M.2, eu tinha que desabilitar, eu tinha que tirar alguns HD que eu tinha ali dentro e deixar só o mouse e teclado, porque o chipset é controlado por isso aí também, mano. É muito sinistro, velho. Depende do prostador que você está. Oh, velho, eu estou meio loucão. O que eu estou fazendo aqui, velho? O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Eu vi, eu vi. É, olha, eu estou indo lá para o A, eu estou doido. Olha, essa fase aqui é danada para ter cara de doze. Isso aqui é foda. Eu estou indo lá para o A, mas eu estou deitar armorz, que é isso aqui, é isso aqui é foda. Ele é foda-se 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 foda-se. Qual MP? Ele não tem recuo, né, olha, olha. Está vendo, olha, você está ficando na cabeça e tchau, não tem recuo. Opa, tem um amigo nosso caído para cá. Espera aí, vamos lá, vamos lá. Vem. Vamos lá levantar esse cara. Oh, está no chão deitado. Onde, onde, onde? Morreu, morreu, morreu. O cara matou ele. Eu vou te ajudar. Valeu, soldado. Boa. Valeu. Vamos lá pegar aquele A. Não, não, vem cá, vem cá. Vamos no C, estamos perdendo C. Volta Douglas, vem, vem. Vem, vem. Salta, filho da puta. Atenção. Perdemos a merda do C. Tem gente andar, hein? Opa, opa, opa. Matei. Matei. Tomem o controle dos inimigos. Eles estão controlando a batalha. Agora falta seis, falta seis. Calma, calma, calma. Nossa. Segura, meu lado, Douglas. Segura, meu lado. Fala a posição que ele estava. Aqui dentro da casa. Em cima, andar de cima. Andar de cima. Beleza. Beleza. Vamos. Arrombado. Atrás, 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 atrás. Subiu, me levou, me levou. Quando o outro subiu, me levou. Filho da puta. Fala, Rafael. Vamos. Vamos, nos novembro. É nois. Ah, morro logo, porra. Deixa eu te chorar, caralho. Olha aí, Rafael. Como é que o meu Rage 3600 está andando? Feito demônio, velho. Cuidado com aquilo! Mas acho que ele ficou com medo de mim. Como eu meti overclock nele, falei, Vai pelas boas, vai pelas ruas. Você decide. Caralho. vai ladrão de freg, ladrão, filho da puta você que matou? não você tá xingando sem porra fere ele dovo, vai vai matou ele? pera ai não eu fui ajudar o maluco que tava caindo ah viado eu atirei no cara, achei que você que tava do meu lado ai não agora eu tô aqui tem um, tem um, tem um foi, foi nossa, dois headshots agora falta quatro falta quatro meu corpo tem um saiu fora já ele é bom jogar mais em cima no shift oh vou deixar uma caixa de energia bandagem aqui você troca depois Douglas, ta ligado? vamos pegar essa ceia, eu vou por fora vai por dentro de vocês lá, segura um ali por dentro ui, susto do caralho caceta não não tô velho então não tem visão nem eu velho eu vou lá pro A os caras vão ir matei, 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 em cima da, 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 do morro matei, matei vem Douglas, vem, vem, vem pro A, mas passando pelo B tipo assim, que os caras vão cortar o passo deles, que eles vão vim pelo B tá ligado? aonde, onde, onde? vamos pro A tá capa aí do inferno foda-se, caralho pera, tô escutando tira aí não sei se é nosso vou lá conferir não vem da estrada, escutei tira aqui em cima, ó se tiver deitado eu vou lá dar uma facada no rabo, no rim desse filho da puta, quer ver? tá quietinha agora ele tá por aqui se tiver deitado, tá por aqui o cara olha que susto cê me deu, viado tá aqui, tá aqui vem quietinho, quer dar facada, quer dar facada nele já me viu já me viu tem um, tem um, tem um, tem um, tem um peguei, peguei, peguei me levanta então tá fazendo calor caralho, te mataram aí, viado? bora porra, dentro da casa, no segundo andar aí, do Douglas na janela do lado direito bom, na janela não, aqui não caraca, mané, caraca ali ó vai, velho vamos tomar essa bandeira aqui, esses caras estão muito arrombados aqui filhos da... vou lá pegar esse viado aaaah eu parei de atirar pra me dar uma facada, viado aqui, 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 aqui oh meu deus esse negócio de facada só faz meu cadeia pra merda ai, caceta vem ajudar não, vem ajudar não, vem ajudar não segurando, vamos nascer com um cara lá e vamos limpar esses filhos das mães tem um cara lá tem um cara lá ó tem um cara lá ó tem um cara lá ó onde? 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 lá embaixo deitar é difícil localizar, pera aí pera aí, pera aí que eu vou tentar te ajudar, pera aí tô doido na parte de baixo, nesse local, fica assim ó oh, 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 oh quebra ele agora, filho da puta lá ó tô morrendo lá ó, acertei nele lá ó, acertei nele com a granada lá ó vai, vai vai, vai, vai vai, vai peguei pegou? boa aaaah, liberei arma bom, beleza, boa boa boa, agora sim, na próxima a gente termina aqui que ela sai fora vamos terminar esse mapa aqui pra gente ver essa porada aí opa, os caras lá em cima de novo, no C opa vem, 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 sobe, sobe, sobe platicar, só platicar, só platicar, só platicar ai ali esse é a porra, ah ai matou os dois matou os dois na era mano, vamos lá nessa porra de novo e estamos vencendo essa vamos lá quem é camper não é anticamper aqui, vai é por cima ae porra velho matei, 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 ai tem outro, tem outro, ai caceta matei um Vamos lá, vamos lá, conversar com os caras de novo. Tá faltando mais ou menos de mil pontos. 700 pontos pra soltar mais um morteiro. Ô, Doug, lá tem um cara, ó. Marquei lá, ó. Cuidado, hein. Aguenta, aguenta, aguenta. Oh, meu Deus. Peraí. Não vem, não. O cara tá deitado do meu lado direito. Meu corpo, ele tá do lado esquerdo, ele tá pro lado direito, ele tá do boi das alas. Vai matar ele. Não, matar não, tá lá. Tá aí o cara. Aguenta, aguenta, aguenta. Ai! Não, tá deitado. Viado. Pra mim, ele tava na casa. Não, tava deitado. Arrastando, lagarta. Ô, miserável. Tem gente assim. Vai jogar. Joga feio pra caraca. É. Essa brada é lenta, mas ela é boa, velho. Tem que ser uma milha 3x. Não é só um golo, eu não sei. Não sei se. Não sei se. Não sei se. Não sei se. A última. Chegou. Não sei se. Vem, vamo. Caraca! É, arrombado. Morreu. Foi? Um foi. Também fui aqui. Agora sim. Opa. Pera aí, soltei passe. É nossa, é nossa, é nossa. Pera aí, soltei passe. É nossa, é nossa, é nossa. Vai atender atirando aí. Boa. Um da linha. Vai na frente, velho. Na frente, a desgraça do cara. Filho da puta. Vou levantar aí. Boa, eletro de levantar. Vou pegar esse A, Douglas. Boa, meia direita aí. Boa. Arrombado. Boa, boa, boa. Tô perdido. Rapaz, tô gostando de jogar de médico rapaz. Isso é louco. Aí ó, 10 bala 4. Não vai no Agora não, coloquei artilheria lá, uma descarga lá. Antia aérea. Tu é jogando melhor de médico do que de sniper? Claro. Eita, eita, eita. Eu comarei, eu comarei. Tem vasco. Tem vasco. É, ué. Tô melhor. Caraca. Eita, caraca. Aí, fica de dar a casa boa, cara. Depois o cara fala que BF não presta. Toma, não foda esses cara. Não presta um rabo deles que não presta. Aqui que presta, LOL? LOL que presta, né? Aqui é jogo de homens, rapaz. Polteria, vamos. São Davios, tomamos um hito e um barro. Olha lá, olha lá, olha lá... Olha lá, olha lá. Pulo da janela. Entrou de novo. Neblaia, em cima da água, bota pra upar, na parte de baixo. Eu vou por dentro da casa. Nós quase vencemos a.. Caralho, escuridão do caralho diante da casa aqui. Tem no meu corpo na casa de frente, o cara que eu vou com o C4, abaixa com o C4, aparece. Pera aí. Não vai não, Deus. Fogo aí. Pera aí. Ah, não dá tempo não, deu. Mexe que é louco, não lembro. Bora aqui, ó. Então tá bom, no B. Ai, ai. Onde que tá o cara? Atrás, 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 atrás. Boa, cadê você? Aqui, ó. Aí, boa. O médico é vida, velho. Tá com 10 mil pontos. Já dá pra soltar alguma coisa, não? Não. Eu soltei aquela, olha. É, tem que chegar a 17. Dá pra soltar aquela granadinha, velho, rapaz. Massa. O objetivo é que ele é nosso. Soltei a de fumaça. Ai. Porra, nem vi, viado. O médico, vem médico, vem médico, vem médico. O médico tá 3 metros. Vem mesmo, velho. O médico vem mesmo. Vem, vem mesmo. O médico é... O médico é doideira. Fazer minha parte também. Tom main na cabeça. Foda-se, caralho. Ah, acabou. Agora vamos sair pra gente pegar a arma, né? E ver qual é essa arma. Nossa. É, 10 barra 4? Tá bom, cara. 10 barra 6 e 10 barra 4. O médico antes tava muito... Ah, melhor patrulha, ó. Spawn no cu lá, ó. Ah, eu tô... Saí. Eu tô? Saí. Vamos pegar agora. Tá, peraí. Saí. Vamos buscar essa arma agora. É só que ele sabe que essa arma é arma pra jogar. Olha lá. Comprei essa semana, ela tá desbloqueada. Deveria deixar, velho. Desbloquei essa arma e coloquei pra outra. E agora não, que tu espera outra semana. Isso aqui é foda, amigo. Lá no menu principal, agora, recompensa do capítulo. Não. Não, 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 não. É, não, não, é. Aí, pronto. Reclamar tudo. Tô. Agora vamos lá, jogador de novo. Multi-jogador. Puta sacanagem, né, velho? Pra que isso tudo? Quer 16x16 de novo, Douglas? Bora. Bora. Entra aqui no esquadrão, viado. Peraí, leves. Aí, Douglas. Oh, left do caralho. Entra aí, viadinho. Tô indo, tô indo. Left. Tô aqui, pô. Aí. Oh, estralou até o osso. Agora, a arma era de assalto, né? Eu tô com a designação ali pra concluir, que é, tem que fazer 5 armas fixe, falta 2 armas fixe pra fazer. É bom destruir nas paradas, pontei aí. Ixi Maria. Peguei a arma, não coloquei na mira, acabou já. Era o mesmo mapa que a gente tava, não, não, era o que tava antes, não. Tinha acabado. Tô, tô na fila. Cadê o Douglas? Entra. Oi. Entra, entra. Entra, entra. Bah, velho. Já passou. Quase leve 60 já. Não dá. Subi muito leve agora não. Ah, peraí, peraí, peraí. Vou continuar. Na arma agora, vou ver se eu posso conseguir equipar alguma coisa, se tem alguma mira 3x. 3x não, que era a mira standard. Aí. De 1x só. Pronto. Deixa eu ver como é que ela é. Essa aqui vai dar... Não precisa de recoil. Essa aqui. Moves acenda mais rápido da ponta, não presta. Sou mais aqui. Aqui. Reduz o tempo de espariot. Essa aqui seria uma boa opção. Para ter um dano um pouquinho melhor. Deixa eu ver. Ela tem um dano um pouquinho melhor do que a River Roulos. Não gosta de River Roulos. Aê, agora sim. Está os três panelando o esquadrão. Bora. É... Não é a arma igual a gente está acostumado de médicos, tiro e tal. É um pouco mais lenta, mas vamos lá. Ah, uma meia distância igual a essa aqui. Dá para quebrar a cabeça dos caras? O negócio é que eu peguei... Opa! Filho da mãe! Foda-se, cara. As costas, viado. As costas, 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 tuas velas. Aí, aí, aí. De frente. Hum... Ah, vai se foder com essa arma, vai. Pera. Acho que era automática, viado. Pera aí, pera aí, pera aí. Semi. Caraca, o cara levou nós tudo, viado. Puta que me pariu. Não, vou nascer na água, olha lá, ué. Tá doido? Não aceita isso, não. Tenho que acostumar com arma, mas o cara fez abuso demais agora aí, o que ele fez aí foi de ninja. Alguém está marcando ele aí. Beleza, beleza, beleza. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. O cara chegou. As costas. Boa. De novo, o cara me matou, viado. Três vezes o cara me matou, filha da puta. Ah, arma nova eu não gostei, não, dupla. Ah, o cara não morre, velho. É a mesma, cara. É, oito zero, velho. Não, eu também já levei oito zero. Não, arma do cara, peraí, peraí, peraí. Peraí, deixa eu trocar de arma aqui rapidamente. Calma aí. Deixa eu trocar de arma rapidamente. Vem mais desse cara. Que merda que é essa? Esse cara, nove zero, que é isso? Peraí, peraí, peraí. Deixa eu trocar de arma aqui pra conferir aqui, peraí. Isso, velho. Tá de leves, ele. Não, ele matou, tava com outra arma, tava com leves, não. Antes, quando ele me matou. Vambora, vamo matar esse cara agora, peraí. Não, agora eu tô com arma já, essa bosta porquera lá, não, velho. Segundo a planta, ele tá ali, ó. Ele tá ali, ó. Para a cabeça dele, ó. Toma o B, viado. Toma o... Caraca, caraca. Onde, 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 onde? Lá no B, não adianta não. Lá no... Lá no... Lá no B. Caraca. Caraca, caraca, caraca. Ai, 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 ai. Peguei um. Ó, tá ali, ó. Pega aquele vacilão lá, peraí. Segura, 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 segura. Segura, quando eu chegar. Segura. Minhas costas, viado. Põe, matei. Bora subir essa favela aqui, doido. Porra. Escopeta, o cara em cima, viado. Mas não foi que matou o escopeta, não. Solicitar ordem. Caraca. Para, battle blake dos caralho. É cima esquerda, viado. Ah! Deitei. Calma, Douglas. Calma, Douglas. Só segura a mão, segura a mão, segura a mão. Segura. É só eliminar você. Ah, velho. Dá uma raiva. Tá ali atrás da barricada. Que isso, velho. Marou, todo apareceu, subiu na escada. Cuidado aí, cuidado aí. Deixa eu só vim. Ó, carrega essa merda, su. Nasceu? Peraí. Bora. Peguei ele. Peguei o terror dos terror aí. Filho da puta. Respeita o pai. Respeita o pai. Te ajudei aí. Aê. Vem, Douglas. Tem que procurar a posição mais alta aqui, Douglas. Vem, vem, vem. Aí, assim. Aí. Ó lá, viu? Pode. Ó lá. É, os caras não querem respeitar o pai, então toma. Opa. Opa. Vacilão. Escuta isso aí pra conversando, passando. Não é, quando eu tô com arma, os caras respeitam, doutor. Não tem conversa afiada, não. Ah, em cima, em cima, em cima, em cima, em cima da casa. Em cima, em cima. Ah, essa casa já tá aí, em cima. Não, aqui, ó. Aê, pera, pera. Ah, eu vi subindo agora, vi subindo, pera aí. Já foi. Foi pro palco. Dei nele, mas matei ele, não. Escoça. Porra, escopeta as costas, viado. Escoça as costas. Boa, boa, boa. Levanta lá. Ah, não deu. Já era. Adriano Melo. Caraca. Cheguei esse mesmo, mas eu tô com uma pressa. Caraca. Susto, viado. Ó, cacete. Que susto isso, que susto. Boa. Sei, viado, sei. Vem, 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 vem. Pô, 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 hein, caceta. Rodou? Não sei. Rodou, 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 rodou. Ai. Ai. Cadê o cara? Ali, ó. Lá na barricada. Lá na barricada. Tomei, 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 tomei. Nas costas aí. Nem vi de onde. Tem outra aqui, ó. Dentro da casa. Caraca. Fala, Adriano Melo. Boa noite. Acho que eles informam o mistério. Caraca, o Douglas agora apelou. Legal, toma lá. Tomei, tio. Ah. Ali, ó. Dentro da casa. Não é rompado, caralho. Acho que ele é ok. Porra, não vem nas costas. Dentro da casa. Eita, cara. Eu vou até printar aqui. Amanhã vai ver no PC. Deixa eu ver. Vamos, 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 caralho. Seja bem, colega. Chega não, left? Obrigado, soldado. Calma aí, calma aí. Eu vou fazer o curativo. Valeu. Caraca, vai, esse C. Uh, na última bala quebrou o pescoço do fila da puta. Oh, left, deixa um kit match pra mim, mano. Aí, tô atrás aí, tô atrás. Nossa, escopeta atrás, 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 atrás. Não tinha como, né, mano? Ah, morrei logo, o cara tá esperando lá. Foda-se, caralho. Filha da puta, agora. Oh, cuidado com o seco, não botar fogo nessa porra, e agora, hein? Desgraça. Ah, velho, tá com raiva. Levanta, igual a outra. Feliz, mano. Obrigado. Você tá falando em inglês aí com alguém, velho? Caraca, que me exercitou aí. Vai lá, manda aí bomba lá no EC dos infernos lá, ó. O que é isso, velho? Pô, velho, o BF faz muito, faz um uso excelente, gente, entre cores e threads, hein, velho? É. Ih, estão tomando um cacete agora, hein, viado? Ali, ali, ali. Cadê ele? Cadê, ó, passou correndo ali, ó. Tá ali em cima, Douglas, ó. Ai, me deitou aqui, ó. Toquei uma nele. Voltei. Voltei, 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 voltei. Tá aqui embaixo, tá aqui embaixo. Tá, velho, mas eu ajudei só. Ô, Douglas, isso vai dar certo, mas vamos lá. Aí ele tá vendo um monte. Não vi, velho. Não dava, não. Não vi. Não dava. Fala, agir, velho. Coloca no disco, agir, velho. Ó, eu e Douglas aqui, o... o Haroldo. Cola, Givanildo. Cacete. Estamos quase derrotados. Melhore seu desempenho agora. Sou teimoso mesmo, velho. Opa. Cadê o cara? Ele matou, se suicidou, ou o que foi? Sim. Quero de médico pra você. Sai, 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 sai. Ai, caceta. Nossa, velho. Nossa. Merda, não tinha carregado antes, caralho. Não é riscada aí, velho. Caralho, porra da arma não tava carregada, velho. Sim. Nossa, a gente vai perder, feio é essa, hein. Vocês vai perder, filho de um régua. Toma um cacete nessa. O inimigo está tomando um objetivo aí. Ó, um tiro. Ó, o que a arma faz, bicho, ó. Não rola não, velho. Não, essa arma não é pra mim não. Essa arma a longa distância, colocar a milha 3x, e controlar de boa. Nessa arma aparece o Abacan, a N94 lá do Beto Company 2 que eu gostava antigamente. A N94 lá do Beto Company 2 que eu tomei na cabeça nessa, mano. Não, não joga essa arma não, Douglas. Essa arma não é meu estilo de jogo, não. Eu também não gostei, não. Não. Pra jogar um mapa mais aberto, mais longo e tal, colocando a mira nela 3x e tal, ao invés de usar um frango atirador, ela é até boazinha. Cinco e vinte e quatro. Falei que você não ia dormir. Filho da puta. Não, eu caí na cama, desliga o telefone, desliga essa porra, tô desligado, velho. Pô, meu Deus caralho. Ó o Dennis, filho da puta, ó lá, mandando foto de Coca-Cola. Vai se fuder, Dennis, desgraçado. É? Cadê ele? O peidão, peidorreiro? É. Falou que ia voltar, não voltou. Não, vou de assalto, vou colocar a arma de assalto, também vou levar um, vou quebrar uma cabeça de uns dois aqui, doido, nada. Vem de médico mesmo, Douglas. Quebrar a cabeça de uns dois, filho das putas aqui. Vou quebrar mesmo. Ó Douglas, cola aí. Vem comigo, vem, vou nascer ali, vem. Bora, left. Ó left, vamos usar os três juntos, tá ligado? Eu não vou de médico, é a arma que eu atiro de médico. Eu posso de médico também, para os três ajudar, é melhor. Na próxima vem de médico também. Ah, o left é de médico. É, ué, porque eu, essa arma aqui eu estou de médico, aqui os, essa aqui os caras me respeitam, doido, na moral, coloca os caras para eu falar assim, respeita o pai, essa aqui é a arma que eu falo, respeita o pai, vem, vamos pegar o ar, vamos bater o confronto direto com esses cuzão aqui, vem. Vem. Vacilei, eu vacilei agora, errei, peraí, matou ele, matou ele, são dois. Boa, bom, nossa, o cara deu um escopete, mas fudeu com os caras tudo. Ai, nossa, eu dou um, nossa, meu sobrou um, mata ele, mata ele, mata ele, boa, left, agora receita nós. Boa, aí, ó, é isso que eu chamo de jogar em esquadrão, porra, patrulha, aí vai um cuzão para um lado, outro para o outro, foda-se, Ah, filhão, vai dançar na casa do caralho. boa, 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 peraí, tirando meu parceiro não, filho da mãe, respeita o pai, ó, velho, nós, nós tem tudo, ele é aqui mesmo, tem que ficar por aqui, tem que ficar por aqui, vamos segurar por aqui, eles vão vir por aqui, opa, não, tá limpeza, tá limpeza, tá limpeza, eles vão passar por baixo, velho, vão lá pro B, você vai ver, aqui, aqui, foi, aqui, foi, 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 foi não, foi não, cadê, 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 atrás, 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 no morro, no morro, aí, do direito, calma aí, calma, calma aí, vamos lá conferir com esse cara, que foi de boa, vem comigo, vem comigo, ah, velho, desgraça, agora que você vai na zona que não tá no mapa, você, tipo, invadindo um passe, aí, é rápido, ah, passei com esse cara que eu resolvi o lado dele, vai, 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 filho da puta, tu achou que é o que, você vai matar tudo da hora? Caralho, respeito do pai, aí, ah, nossa, me derrubou, nasci, já tô tombando, pera, 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 vou pegar ele, vou pegar ele, ele tá deitado com a STG, ele é da polícia, velho, ele é muito é noob, fila da puta, eu deitei ele, respeito do pai, kit médico, munição, quem tem munição, ah, agora o cara próprio nessa equipe, jogando fumaça aí, pros caras vim, foda-se caralho, respeito do pai, respeito do pai, o que eles não vai passar aqui não, doido, ah, o que eu passar pra vocês aí, roda tudo aqui, aqui, boa, o cara aí atrás, boa, valeu, ah, agora os caras tá devagar, olha lá, já bestou a vida, vai, em cima da pedra, vamos lá pegar aquele filho da puta lá, que os caras tá, aaaaaaah, filha da puta, deita, tá precisando de munição, eita, deita, porra, cabalho de merda, fodeu com o papaizão, chegando, 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 hum, tá de médio, ah, então já era, não, bora, ai, 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 levanta oce aí, Douglas, porra, 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 escopeta aliado, escopeta, corre, onde, 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 não sei, eu tava tomando tiro, eu vi que tava de escopeta, eu vi que tava de escopeta, também, caceta, 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 fala com o pai, não, fala, Murilo, Filho da Mãe, o que esses caras tá achando, velho, que eu vim pagar, ah, qual é esse? É, 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 não tem munição, nós vamos tocar de pistola, tem um carro nas costas, velho, deixa eu lá, que seus putos, não esqueçam, claro, rapazão, ah, não dá tempo aqui agora, não, todo mundo tá no chão, vai lá, vamos, deixa os caras tomar a C, pra nós lá, conversar com isso, porra, peraí, ah, tomar a C, viado, vou nascer no meio do caminho, ali, pra cortar o caminho desse, vamos, vim pra B, bora, 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 vem todo mundo, vai, salta, imundiça, para de ficar dando cinco saltos, porra, e não saltar, vamos ficar ligados, os caras descer pra B, já tá na B já, vamos, deixa a C quieta, deixa a C quieta, deixa a C quieta, vamos pra B, é, vem, 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 dentro da casa, dentro da casa, boa, ah, tomem seus objetivos imediatamente, alguém tá vendo a live aí, em algum monitor 4K, em alguma televisão 4K, galera, infelizmente, não consigo aumentar mais a qualidade daqui, velho, é a qualidade máxima que deixa, e fazer a live em 4K, eu tenho que criar um evento no YouTube, ou seja, vai ter um delay de 1 minuto, 17, 7 segundos, 6 segundos, inclusive 1 minuto e 37, e, só vai estar escrito 4K, mas a qualidade gráfica vai estar pior do que tá aqui, eu posso, eu posso tentar fazer um teste depois, tem que ter uma galera aí, tem que ter alguém que tem que ter uma live, que tem um internet mais ou menos, e que tenha também um monitor 4K, pra gente fazer um teste, e tá aqui no Discord, entendeu, pra gente ver o tema de delay, essas porra toda aí, eu sou meio loucão, velho, se dá pra fazer live em 4K, o negócio tá rodando, vai rodar em 4K, né, eu nem vi como é que ficou nessa aqui, como é que nós ficamos, nós ganhamos, ganhamos né, ganhamos, ganhamos, agora eu vou de México, não, eu vou de México não, velho, vamos quebrar a cabeça dos putões, vamos, quer conta, eu conto que nós vamos ganhar essa aí, esse é o conto de fadas, filho das putas, velho, se tiver aqui nessa fase, não tem arma fixa não, não, que eu lembro, não viu Douglas, não virando aqui não, mas é pra ver, você tem que tá com T, ô Douglas, vem, 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 vamos cortar o passo, esse cara vai vir por cima, cortar, tem alguém na casa, velho, tem alguém na casa, continue assim, temos objetivos suficientes, para mudar o rumo desta luta, ué, essa bandeira C aqui, viado, a maluca, isso aqui eu tinha que vir de México, aquela arma do México disparando rápido, aquela arma é um capeta, velho, coberto aí, ôia, bicho, perdemos o controle do objetivo, bem, danada, vamos pegar, quebrando para o B, o objetivo de ali é nosso, respeita o pai, respeita o pai, respeita o pai, opa, foi, 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 boa Douglas, boa, boa, nossa, tem um cara na frente, hein, doido, uma breta do capeta, eu acho que dá para chegar, acho que dá para chegar, eu acho que dá para chegar, deu não, deu não, deu não, deu não, deu não, deixa quieto, cadê esse passilão doido, aqui, cara da casa, ei, já velho, de novo, todos objetivos, segura Douglas, ah, deu tempo não, maluco foi, maluco foi, beleza, vamos pegar o C viado, vem, vem, é levantar e bala, hein, mandei um, se tiver aqui, eu estou matindo na cabeça, atirando nele, o que é isso, segura, segura, tudo ou nada, tudo ou nada, matei ele no fogo, matei ele no fogo, esses caras não estão respeitando meus soldados, mas não, velho, vou lá cobrar vacilo desses caras, acertar o turno nisso, eu estou ferido, me socorro, ae papai, vai, 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 atirei, vem, 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 boa Douglas, peguei, peguei, derrubei, derrubei, boa, 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 é velho, assim que dá gosto de jogar, velho, entendeu? e nós estamos, opa, 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 pegou? não, não, derrubou, ah, desgraça, costa, costa, não, tomei, alguém, me ajude, me ajude, 1670i é uma ótima máquina, irmão, 1670i eu tava jogando, eu e Douglas, eu tava jogando em 1440p, irmão, no BF, é uma ótima, excelente placa de vídeo, irmão, porra, o objetivo Charlie está sendo perdido, vai, vai, caralho, nasce, nasce comigo, galera, vem, 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 filho da puta velho, levou o seno na tora mesmo, você já foi, porra, a minha esquerda veado, na esquerda e na direita, na esquerda, a pegou, como é que você tava, a left, veadinho, caralho, da nada não, vem não, resista não, não dá tempo não, em cima, ae, não, não, foi mal, foi mal, foi mal, pera, boa, a left, a right, a right, a right, a right, a right, a right, um foi, vou lá buscar o outro, já foi também, já, o left, ele errou, tem que respeitar o pai, né, velho, pegar a munição aqui, vou lá, Douglas, vamos lá, no ar, vamos lá, no ar, de frente, quer ver, peraí, eu vi um cara, peraí, tá longe, longe, cadê a desgraça do cara, viado, o cara tá aqui, nesse mato, quer ver, dentro da igreja, viado, dentro da igreja, dentro da igreja, opa, passos, ah, meu deus, como é que enxerga, viado, como é que enxerga desses mato, aposentou oito mil setecentos, eu moro ele, não, ele tá parado ali, eu tenho que, é, trocar líquido, abrir, limpar o bloco da mil oitenta, tá tudo ali parado, entendeu, vou lá, vou lá left, relaxa que tem outro cara na esquina, olha o Douglas, cobre que tem outro cara na esquina lá, cobre o Douglas, ai caralho, tinha dois, me ajudem, é, não, não vem, vai que dá, vai que dá, vai que dá, vai que dá, left, velho, velho, boa, caraca, vou lá no B, é, tomei doidão, vou passar aí dentro, caraca, zé, morre, filha da puta, ah, os caras tá morto também, esse band de morto já, 14 caras já que vão morrer, com resolução do seu jogo, dois mil e quinhentos e sessenta, dois mil e quinhentos e sessenta, dois mil e quinhentos e quarenta, mano, vai, vai que eu to cobrindo, vai que eu to cobrindo, respire, eu vou te ajudar, já, tá morto, perdemos o objetivo Able, filho das puta, foi os dois, diretamente ali, inferno, cadê, 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 peguei, peguei, boa, escondido na grama, viado, isso aqui é foda, duas vezes o cara fez isso aí, vamos pegar o cara, ó, não volto aqui mais não, com o pedido, peraí, peraí, de onde que eles vão vir agora, de onde que eles vão vir, estão, não sei, não dá tempo não, opa, não vai não, não vai no meu corpo não, deixa quieto, vaza, 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 não, não, não vem não, não vem no meu corpo não, tá bom, aqui acabou mano, um ticket, eu gosto desse mapa, esse tá pequeno assim, mas tá massa, o que eu gosto do BF é diversificação, mapa grande, mapa só de veículo, mapa tem bastante avião, bastante diretamente tanques e tal, eu não gosto do tanque antigo, agora, quando eu lançar o novo BF, eu gosto dos tanques doido, esses tanques antigo não é comigo não, foda-se, caraca velho, Obrigado. 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 Porra. Caralho. Oh, dúvida do caralho. Precisamos tomar os objetivos dos inimigos se quisermos continuar na luta. Caraca, velho. É, vai pegar um tanque. Esse mapa de tanque é foda. Eu não mexer com tanque. Detesto tanque. Esse tanque vai não chegando nessa porra. Eu preciso de um médico. Que isso, velho. O que esses caras estão achando, velho? Espera aí. Respeita o pai. Eu estou indo. Ai, olha o cara aqui do meu lado, viado. Boa. Caraca, viado. Eu estava igual uma suruba. Do lado, do esquerdo, do dentro, do fora. Porra. Ah, susto. Isso. H310. Isso aqui é foda, mano. A solução eu te dei, mano. Cabe você agora fazer isso aí, meu paisão. É a melhor solução. Uma das melhores, tá certo? Só responde uma coisa. Quantos SSD ou HD normal você está... Não, não, vamos lá. Que isso aí, mano? Que isso aí, velho. Ah, não. Toma SC aqui. Esses caras estão folgados pra caralho, viado. Que isso. 1907, essa arma é o crime, velho. Essa arma é o crime, velho. Pera aí. Isso aqui é só de perto, velho. Vamos lá pegar ela. Chute seus mortos. Estou tomando só na cabeça. Porra. Estou ferido. Socorro. Pera aí. Pega a arma de pé. Você quer brincar de pé? Vambora. Pai, você quer brincar, né? Para, papaizão, com essa pinga. É? Você quer brincar de pé? Carrega, desgraça. É? Quer brincar de pé? Vou ensinar vocês mesmo para o brinquedão. Quer brincar de pé, né? É? Vocês querem brincar de pé ainda? É? Vocês querem brincar de pé ainda? Quer a pé lá? Eu vou pegar 1907 também. Douglas, essa arma é o capeta, velho. De pé, essa arma. Dispara uma bala feita do satanás, meu. Oh, caralho. Não dá nada, não. Oh, caralho. Não dá nada, não. Não dá pra muito. Vai, 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 vai. Deixa eu nascer, deixa eu nascer, deixa eu nascer. Deixa eu nascer, deixa eu nascer. Deixa eu nascer. Vai, deixa eu nascer, só volto pra trás. Deixa eu nascer, vai, 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 vai. Vem. Vem. Vem, os vacilão. Vamo, vamo, vamo. Vem. Todos matando igual o capeta, mano. Vamo, vamo. Olha, viu só que eu tava carregando. Suscita lá, viado. É, os caras que... Oh, desgraça. Ai, eu vou morrer logo. Nós tomamos um pau nesse aqui, velho. De 150 a 55. Nunca vi que... Não, mas eu vou ficar aqui mesmo. Oh, Douglas, olha essa arma, velho. É doido, é isso. É de cara a cara, Douglas. É, tem que ter pulso, tá ligado? Puxar e sentar o dedo. Filha da puta que matou. Ai, bravo. Vai lá, Marcos Rodrigues. Boa noite, rapazão. Aqui, essa aqui acabou já, velho. Oh, falta mais um aleijado aqui no esquadrão, viado. Mais um engembrado aqui pra tomar na coluna também, viado. Ah, eu nem vou tomar bandeira não, foda-se. Estamos quase derrotados. Munição pra você. O pior que é saber é o seguinte, ó. Enquanto não chegar de perto, não adianta, ó. Tá vendo? Caralho. Ah, acabou já, velho. Foda-se, caralho. Cola aí, Marcos. Cola aí, Marcos. Não, viado. Vamos dar tiro nesses caras aí, viado. Xingar a mãe dos caras. Ô, ô, Douglas. Se você falar assim, ó. O Clepo tava xingando. É a mesma coisa que ele falar no Brasil. O Clepo tava metendo aqui na Espanha. Mentira. Tá, tô te falando sério, viado. Escreve pro CH ainda, xingando, tava metendo. O que é isso? É, viado. Tô te falando. Conselho, baixar de 5.2, 5.0, sim. Melhorou sim o FPS. Abaixa de 5.2 para 5.0, melhorou sim o FPS. É muito relativo, né? Tô no trabalho, desgraça. Ah, papai, então já era. Então se fode. Vire só nós jogar aí, ó. Hoje eu pulei e pegamos um pedacinho de carne. Ah, então mais no segundo, o dobleminha acabou já, viado. Deu fome. Também, mas agora o que tem lá pra comer? Nada. Tem. É... Yorghurt. Tem... Ah, pra puta que parou de Yorghurt, rapaz. Yorghurt, Flan. Não dá sangue na vida. Flan. Não dá nada. Quero é carne. Quero arroz, carne. Isso. Daqui a pouco eu vou levantar ali. Não, tem que dar uma pausa no atum também. Ô doido, eu tô com vontade de comer. É que tá muito... Não tá fazendo frio ainda. Tô com vontade de comer uma feijoada e uma dobradinha. A dobradinha aqui do Equador é guatita. E leva um pouquinho de amendoim. É até esquisito se tu tá no começo, mas é gostoso. É massa, velho. É, eu vou apelar mesmo. Eu vou começar a armar mesmo, velho. Tava 5.4, 5.2. Você disse que ia baixar, que iria melhorar. E melhorou ou não, viado? Sim, mano. Porque, o que eu te falei. Nenhuma placa de vídeo ali, você estressa muito o processador ali em cima. Muita atenção no Televani. E algumas vezes... No micro código da Intel que eu dei conta ali. Ele faz... A estabilidade que ele tá ali trabalhando a 5.0 é melhor, velho. Agora, a 5.4 só dava diferença. Antigamente eu pensava que era isso. Mas até o dia que a Nvidia foi lá e graças a Deus fizeram uns drives melhor. A 5.0 empurraram de boa o SRI, mano. Agora, obviamente que nós não vamos empurrar o SRI... Ah, não. 100% é 2.560, né? Ah. É, ué. Sai daí, desgraça. Fica com raiva com essas porra. Fica com a F1, mano. Ah. tarefa,عدão츠 Sim, irmão! Espere! Quase do inferno. Vai mexendo, vai mexendo... Caraca, os caras podem tirar uma porra do ar... Ah, bicho não vai até chegar no ar, vou tentar cortar o passo, que eles vim pro B Vamo! Vamos tentar cortar o passo deles, que eles vim pro B, esses filhos das putas Solta denguei analisaria, eu sei que eles vim pro B Ok, Fica ligado! Aqui! Eu estou no estесто! Opa! Opa! Não, ai nossa. Eles foi lá por baixo. Aqui, o cara aqui. Opa! Caraca, do meu lado. No chão, deitado no chão, velho. De minha tranca. Sai fora, não ressuscita não. Aonde? Onde? Onde eu vou esperar te marcar? Eu marco. Um foi, um foi, um foi. Foi, foi. Ai, ai, ai! Atrás, atrás, atrás! Tô morto, tô morto, tô morto. Aguenta que eu nascer contigo aí, aguenta aí. Não, peraí. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tô indo. Filho das putas, velho. Peraí. Dentro da casa, dentro da casa. Qual das? Essa aqui que eu tô... Ó. Pincete. Tem um cara nessa casa aqui, ó. Tem um cara nessa casa aqui, porra. O inimigo tomou o controle da batalha. Tomem os objetivos deles. Pincete, velho. Cadê esse babaca, velho? Porra! Porra! Que isso, meu irmão? Vem, capeta. Vem. Ah, velho. Vai tomar... Bicho, não vai dentro da casa, não. Tem três caras. Aliás, tinha quatro. Você tá em cima do médico, né? O cara. Ai, ai, ai. Nossa. Se eu nascer com esse cara, eu vou descontar, velho. Pera, pera, pera. Filho da puta. Me rasgou na bala, viado. Aqui, ó. Dentro da casa. Acabou de entrar. Atenção. Estamos perdendo o Objetivo Baker. Eu prefiro estar. Caraca. Boa, boa, boa. Bora. Tá lá em cima. Tomei na cabeça essa porra aqui, não. Ai. Ai, o cara tá vivendo aí. O cara tava aí nessa aí, ó. Não tô marcando aí, ó. Tava aí, ó. Nossa. Granada. Atrás, 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 atrás. Motoboy, velho. Pegou? Desgraça, velho. Ah, inferno. Tava aqui dentro desse dragão. Foda, mano. Foda, mano. Faca, desgraça. Doméstico aqui mesmo, hein. Foda cica. Não tem como não. Vamos pegar esse B aí, pô, vambora. Opa. abrir pra frente, abrir pra frente, abrir pra frente. Tomei, 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 tomei. Direita, direita, direita. Direita direita. tomei to morto caraca bora seus viados fica essa porra ai de camp caralho oi ai 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 ta com o meio que ta com o pai cadê a desgraça a escopeta o cara mata o cara a escopeta boa 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 filha do cacete bora ae 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 bora no b no b no b eu to no b cacete velho não tem nem tempo de chegar na porra do b onde 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 tem da casa tem 3 se for eles ai que não da pra ver se é mínimo tem 3 vai não doido caraca oi que mexe com tanta desgraça ainda pera ai vou passar raiva mesmo pera ai cadê a sua homem não a sua homem não essa vai um pouco mais rápida essa não ta acostumado com ela ainda não mas vamos essa porra mesmo vem então vacilão o 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 opa o o o o o o o o aqui tem um cara porra o headset não me ajudou mas tá massa também boa valeu sete dias de banho fora eu tomei bando direto no facebook sem fazer nada e por Deus caralho na hora do filhão essa arma é difícil matar com ele mas a distância não perdoa não não erra mais não filhão não é mais não que se eu entrar para essa casa aqui ninguém para o papai zonas não já ouviram falar de máquina mortífera está aqui ó tem um cara aí do que eu fica ligado tem um cara tomando a bandeira tem um cara o cara é sinistro esse filho da puta nossa equipe mata mas ela fica um filho da puta campeira do caralho ah lá por cima do cara o cara não viu viado ó opa Sai, 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 sai. Aguanta, aguenta, aguanta, aguanta, aguanta. Da para ir, da para ir? Eu acho que da, eu acho que da. Não, não! Volte! Eu sou perto. Não, vamos lá. Está ressuscitando os caras, vai, vai, está ressuscitando os caras. Boa. Peguei ele. Aqui, eu tenho um policial. Atenção. Toma vacinão. Porra. Está ressuscitando os caras, na rua, na parte de baixo, na rua, na parte de baixo. Não, só sinta o dedo, tem três caras na rua, na parte de baixo. Não me ressuscita, viado. Não me ressuscita, aqui não dá tempo não, deixa eu ver. Toma dois, toma um vindo aí. Veio não. Foi, tomou na cabeça. Boa. Calma, calma. Oi. O A é nosso. Beleza. Caralho. Estão vindo... Dá cobertura, Douglas, vou pro B. Nessa distância aqui eu não mato ninguém com essa arma do inferno. Mas de perto não se conversa. Agora. Aí, daqui em diante, agora segura a onda já. Subiu o favelão aqui agora, ó. Quase, um tiro mais aí roda. O Charles foi perdido. Foi. Respeita o pai, filho da mãe. Vamos tomar o B. Vem, volta, 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 volta. Vamos tomar esse B logo. Os caras vão nascer aqui. Nas costas, nas costas, nas costas, nas costas. F***, caralho. Atenção. Objetivo Able foi perdido. Tchau, mamãe. Susto. Tomaram os caras, velho. Se entrar, toma. Se entrar, toma. Boa trabalho. Bora, toma. Boa trabalho. Caraca, tá lá em cima os viagens. Nossa senhora. Boa noite a todos. Valeu, Wesley. Boa noite, meu parceiro. Também. Não, mas nós estamos... estamos bons. Estamos bem. VamosINGAX, velho. 過. Ah, vai disputar 99,90... Também. Vamos tomar o B, vamos tomar o B. Eles tomando o B. Vamos lá tomar o B. Vamos mostrar pra eles quem manda nessa p... O que é isso, viado? A arma é foda, viado. Essa arma é foda. De perto aqui... Como eu falei, a mão já foi 20 balas. Nossa, 100 e tanto por quilômetro por hora. Agora não é possível muito mais não. Esse é o meu sanitativo. Vamos lá. Vamos colar no A, no A, no A, no A. Eita porra. Eita. Socorro! Está, mano. Vai, 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 vai. Está aí dentro da casa, está aí dentro da casa. Filho da p***, tem dois Douglas, tem dois. Ah, cara. Que bosta. Foda-se, caralho. Não podemos me dar um jogo. Eu estou com você. Você está bem feito. Foda-se. 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 Foi por ele ainda. Mas não teve como. Ai, ai, ressuscita. Ressuscita. Vai, médico. Vai. Foda-se. Agora, você me paga. Espera. Carrega, carrega, carrega. Vou lá conferir. Limpou já velho. Ah, velho, ele é nosso. Vamos pegar aquele A, vamos lá, vamos lá. Arrombado, filho da... Nossa senhora. Tá no chão, Dulo, só um cara tá... Porra. Aqui, Dulo, pessoal. Ah, tá resistendo. Tem três agora, não vem não, não vem não, não vem não. Agora tem três, não vem não. Entrada a pedra. Cacete. Que Charlie, porra, vai pro A, caralho. Boa. Objetivo Able tomado. Perdemos o objetivo Charlie. Fique... Botei fogo na... Mandei a artilharia pra você aí, entendeu? De, caraca. Agora mesmo eu morro com o meu próprio anti-aérea. Ai, tomar no cu, velho. Ah, velho não, velho. Tá longe. Morri logo, rapidão, pra nascer com o cara. Pô, velho. O cara levou a vantagem. Filho das putas, viado. Cadê o cara? Na tua volta aí tem mais gente, tem mais gente aí. Aí, ó. Porra, escopeta, viado. Escopeta, velho. Inferno, velho. Nossa, é horrível, cara. Eu tô com arma top, viado. Tô com arma top. Tava tocado, né? Tava um pouco tocado de vida, mas... Vocês precisam se esforçar mais. Estamos perdendo essa. Perder mais uma. Foda-se, caralho. Filho das putas. Um. Estamos perdendo o objetivo, bem. Muito melhor. Caraca, tamo um C, beleza, tamo um C agora, vai Calma aí, tá limpeza Foda-se, caralho Foi, foi, na cabeça Boa, é que essa arma minha é difícil, velho Difícil demais Tu viu, cara, o cara é deitado no chão, velho Olha lá, levantaram ele Esse mapa tá cheio Boa, velho, minha arma é boa, mas é Essa distância é uma merda, mata assim Opa, um foi, tem mais? Tem, tinha outro, era dois Não vem não, não vem não Boa, 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 aí sim, Douglas, boa Pula outro, pula outra pra frente, viado Vaza, 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 vaza daí Ai, 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 ai Ah, vai pro inferno, menino Fiquem alertas, o objetivo de Arlen foi perigoso Tchau pra nós, velho, doze Oi, toma, babaca Volta aqui, Douglas, volta aqui, volta aqui Não tô implicado com essa cerca, esses filhos das putas Andou aqui em cima, ligado aí, hein Dentro da casa, esses filhos das putas Espera aí Que isso, velho Que isso, velho Boa Caralho, vamos pegar isso Ah, não dá tempo mais não, viado Não dá tempo mais não Deu sorte que acabou, que eu tava tomando a cabeça já, vacilão Oh, saudades, tramontinada Sim, mano É top, as primeiras armas de assalto ali Mas eu gosto mais da primeira, velho Armas que eu mato bem melhor A de médica, ela De perto, um mapa curtinho Ela é massa, velho Você chega perto do cara, nem precisa mirar não Só aquela pontinha Branco tá ali Isso Já era É uma arma tipo A EK antigamente, né, mano Não, mas tá Tipo assim, vai do gosto cada um Pra mim, da na minha Tá do jeito que eu quero Mas é foda Igual, por exemplo, se tá 1917 Moço, essa arma também é rápida pra caralho, viado É 770, né É tão rápida igual a outra Mas você segura, mas só 20 balas Então acaba penalizando E a outra é 670 Sem a menos A primeira arma de assalto E consegue rebentar meio mundo com ela Extramontinada, né, velho Contra a Mika e tal Foda-se, caralho Esses caras são foda-se Vamos quebrar a cabeça desses caras agora, Douglas Bora, viado Jogar agora Jogar na equipe, mano Vamo Vem um 6 de médio pra segurar a onda Que eu, pra mim, não dou conta de médico, não, velho Já tô ferrado já com médico Ah, esse é o mapa que tem que vir de médico, viado Esse é o mapa que tinha que vir de médico, eu tô todo... Beleza Vamo pro C agora, viu, Douglas Vamo lá parar os caras É, vamo... Uma encrenca lá Vem Aí Dois, três Fila da... Nossa, aquele... O cara da frente eu não enxerguei, viado Ah Ai, que bolsa Vamo aí também Nada, agora eu volto de novo Vou lá, vou voltar lá de novo Vou com a sua mão de novo Não vou lá com a... Não, sou homem É essa do capeta aqui Essa barma é chata, mas aqui perto aqui ela conversa Opa, no B não Vocês vão tomar B aí, não Vamo usar arma de perto aqui é o demônio É o crime, ela não respeita ninguém, doido Opa, no C, mais munição Perdemos a merda de objetivo Foi perdido Tô te falando, moça, arma de perto é o capeta Hehehehe Os balão do C que é a arma de perto, meu Teu cara, segundo a data, Douglas Seu cara, segundo a data, Douglas Seu cara, segundo a data, segura a data Filho da puta velho Traicioneiro Cedo Porcão Estamos perdendo o território nessa batalha Batalha, tomem os objetivos inimigos. Ah, vou lá pro B, porra. Quero o fogo, mano, mano. Ah, é? Ah, não, vou lá pro B. Opa, passou um. Passou um. Ah, velho, é se ferrar? Ah, que merda, velho. Nós estamos separados demais, hein? Oh, left, viadinho do caralho. Desalvei. Não é o left, não. Left 2. É o left agora. Bora, cara. Aqui no B, vem, vem, vem. Toma, filha da puta. Tem outro, tem outro, viado. Mataram? Mataram. Boa. Ah, vou matar. Cadê, 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 cadê? Aqui na casa da casa. Peguei os dois, olha lá. Boa. Boa. Não é, moço? Sou o meu capeta. Cuidado, cuidado. Matem. Boa, filho da puta. Boa. Me pegaram. Pegaram. Tomamos o objetivo. Tô carregando, tô carregando, tô carregando. Ai, ai, ai. Matei ele já. Matei ele já. Sua, homem. Do México. Tá meu capeta, moço. Mas eu te falo, é difícil atirar demais com ela, vamos. Tem que ter um controle um pouco no recolhe aí. Ai, desgraça. Eles estão perdendo, acabem com eles. Cadê o cara, velho? Olha lá, olha lá, olha lá. Atrás do tanque. Ai, ai. Tentei dar facada no cara, viagem. Boa. Não deu nada. Não deu nada. Não deu nada. Esse cara é foda. Porra, os caras tomaram tudo, viado. Porra. Graça, respeita o pai. É, sim. Vem, vacilão, vem. Deixa eu subir aqui pra nós conversar, vai. Deixa eu subir, vai. Não deixa, não. Ali é perigoso. Ah, tá vindo. Pera aí, aqui, ó. Tá aqui, Douglas. Eu feri ele. Eu feri ele aí, Douglas. Eu feri ele nesse canto aí, viado. Filho da puta, se eu te ver, você vai ver. Pega esse filho da puta, viado. Dentro da casa, quer apostar? Noi, cara. Pipoquei ele. Filho da mãe. Boa. Vamos lá no B agora, segurar aquela onda lá, vai? Bora. Esse cara é fraco. Vem, vem, vem por aqui, vem por aqui, vem por aqui. Porra. Vamos lá no controle do noivo. Levar o meu domingo, um e meia. Trampo daqui a pouco, falou. Valeu, Tiaguinho. Boa noite, parceiro. Vamos com Deus. O povo tem que respeitar. Ó, o Tau tomando C. Vai tomar um cacete. Dá uma força aqui pra mais ou não. Não, não, maldito objetivo. Foda. Foda. Esse homem é foda, velho. Vai, 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 vai. Não dá não, Douglas. Você é a polita. Não dá não. Ai, peraí, velho. Vou de assalto, uma palavra maior. Vou limpar esses caras aí, velho. Agora eu tô de assalto. Porra, vocês estão com medo de carar esses caras aí, velho? Porra, vamos quebrar a cabeça esses filhos das putas aí, mano. Cadê? Boa. Vem cacete, vamos lá no B, porra. Porra. Não, 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 não. Ai, 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 ai. Não é foda, mano. Porra! Porra! Ah... Ah, sério velho? Tô do meio, PAPAZÃO! Cheguei agora da faculdade! Fala, PAPAZÃO! Boa noite! top mano eu to vazando aqui já olha que desgraça que puto com esses caras quer ver porra o cara levou tudo viado o mapa aqui eu gosto bora cuidado cuidado to espetando tiro aqui escopetinha do inferno vai escopeta mãe não vai de uma forma vai da outra se não morreu morreu vou lá pegar ele facada nesse filho da nossa escopeta do inferno capeta cacete velho tá foda velho lado esquerdo aí é nosso é é ah que isso velho que que esses caras tão achando que esses caras são viado oh velho me segue aí e se é de repente tomar essa madeira se não vamos ficar sempre recuado com esses caras no cu aqui velho não 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 Como a categoria 6, futuramente está com fibra ótica um pouco mais veloz e tal, a categoria 5, ela vai até, geralmente, mil metros com giga, mas dá um pouco de perca, a questão de 20, 10 metros não dá nada, até uns 30 metros não dá nada a diferença, entendeu? Depende mais do seu router, porra! Meu Deus do céu, velho! Cacete, o cara meteu uma facada nele, toma, desgraçado, o outro foi lá e roubou ele, olha lá. Vai fora! Morre logo, pede médico não, médico é na cadeia. Essa foi uma paulada feia, velho, como é que nós ficamos? Nossa senhora! Tá bom. Pô, essa foi osso, cara! Isso é louco. É. Os caras tudo de 12, velho, vai tomar banho. Porra, 59,460 não chegou na porra dos 60, vai se ferrar. Só completar os 60 agora e já era. Seis horas e 36 minutos, foda-se, caralho. Bora, caralho, bora! Não é, essa arma que eu tô só perto de perto, velho. Não, até trocar ela aqui já, velho. Tá louco. Uma boa de assalto, mano. Seja. 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 Não estou na final de perder essa agora não, hein? Aí você fala, e quem está afim, porra? Cacete, viado, agora eu tinha que vir com a sua mãe agora e vim com a outra. Porra, morrer e trocar de arma, velho. Vamos porra, viado. Vou por cima também, parar esses caras, filho das putas aqui de lá. Pode ficar tranquilo, batalha, de frente com eles já, ó. Sim, pipocou, ó. Pau! Quase de vocês, eu acho que vai vir. Jesus! Aí, atrás! Bota! Fala! Foda-se da igreja, viado! Hum, não sei se dá tempo não, levanta só o Douglas, não sei se vai dar tempo em levantar não, velho. Não, já veio o médico pra mim já, já veio. Boa. Cadê esse arrombado? Boa. Esses caras não respeitam ainda a igreja mais, filho das putas, velho. Pera aí. Atenção! Objetivo Charlie foi perdido. Cacete! Que isso, velho? Que isso, velho? Que isso, velho? Susto, viado! Não, eu gosto de ficar aqui muito embaixo, não, velho. Ah, se ferrar, velho. Opa, opa. É nosso. Bota pro C, viado, bota pro C. Vem, 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 vem. Esperei. Foi um. Escopeta do inferno, desgraçado. Não vai não, não vai não. Não vai não. Boa, boa, boa. Filho da puta. Escopetinha do capeta. Como essa bandeira vai descer o gabinete? Levou? Que isso, velho? Que isso, velho? Ah, levou geral, porra. Boa. Mota mais lá. Dentro da casa, dentro da segunda casa. Esquerda. Caralho. Aqui, ó. Aqui, deitado, 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 deitado. Isso. Aqui no B. Tá morto, viado. Tá morto, tá morto, tá morto. Aê. Boa. Boa. O Aja é nosso. Todos os objetivos são nossos, soldados. Ai. Calma aí, calma aí. Dentro da casa, dentro da casa. Segundo andar. Vê se consegue marcar pra mim e tal. Também perdi tudo. Aqui, aqui, aqui. Boa, boa, boa. Tô. 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 Bora, 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 Douglas. Tá limpeza em cima, Douglas? Tá. Pera aí. Volta, 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 volta pro ar. Ah, não é leite. Perdemos o objetivo, Charlie. Respeita o pai. Vou subir, vou subir. Não dá. Estou sozinho na A, viado. Agora, tomei o objetivo Baker. Tomei a A. Soldados, tomei o objetivo Baker. Tomei o objetivo Baker. Soltados, tomei o objetivo Baker. Soltados, vamos ver o objetivo Baker. C, 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 C. A. Nossa, velho. Vai, vai, vai. Morre logo. Vai, 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 morre logo. cacete vai tomar nascer mano vai 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 nascer caralho lá porra o que é isso susto viado pintado de freio toma na cabeça em red shot você nossa a sim onde você manda aí tá beleza a gente chega na ata massa beleza boa da quando ele é eu dou com a igreja e escutei meu pássaro sair você eu a douglas por cá que estuco viado e após a de o velho vão falar pô aqui em baixo vocês vão me para cá Vamos ver se vocês vêm pra cá. Vamos quebrar a cabeça, filho das putas agora. Cuidado, cuidado, cuidado. Olha lá, olha lá, vem na casa, olha lá. Mandei bomba neles, hein? Mandei bomba lá pra eles, viado. Você tem que respeitar o pai, velho. Vamos pra B, porra. B, 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 B. Putas, caralho, me dá um sangue aí. Ae, boa, vamo. Cuidado com os campos aí do inferno. Ae, agora vamo lá. Sentar o papo pra C. Vai lá, vou por baixo, vou por baixo aqui. Ae. Vai lá, vou por baixo, vou por baixo aqui. Vou pegar pro lado de baixo. esquerdo aqui, ó. Aqui eu tenho mais ângulo daqui pra dar pra tirar nesses viado aí, ó. Respeita o pai. Esses caras não querem dar benção, tá tomando a cabeça, mano. Opa. Eita, eita, eita. Ae. Onde, 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 onde? Três camion agora. Três camion agora. Três camion agora. Três camion, três camion agora. Três camion agora tá esquernação. Pra ali da esquerda o character, minha irm28, segura a onda. Olha o lefe, olha o viado, olha assim, olha Aqui é o médico do SUS, caralho É, eu nem vi não, mas senta o dedo Viado, a gente tem que empurrar, hein Peguei um fila da puta Um kit médico, viado Em cima, em cima, em cima, em cima Caiu O rapazão tá matando mais que a gente Peguei a febre da dengue, viado Pegou o cara Peguei, irmãos Eu peguei uns caras aí Ó, nasce comigo, viado Boa Não, filho da mãe Dei da igreja, viado Dei da igreja Na porta da igreja, deitado Dois filhos das putas Boa, papai, boa Boa Carrega essa merda Cadê esses caras, velho? Lá, ó Cara, vamos lá pro B Mas passa por aqui, passa por aqui, passa por aí, não Respeita o pai B, 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 B É, 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 B, B É aqui, mano, ó Caralho Respeita o pai Os caras vão tomar na cabeça Enquanto eles não pararem De respeitar o pai Tem que ter a mesa Pegar a munição, né? Eu tô de total 12 balas, viado Tem um cara chegando aqui Rapaz, eu tô com o ovo Ai, 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 ai Boa, alguém me ajudou Ai, outro filho da puta Arrubado, me derrubou 11 e 1, velho O outro cara tá matando pra carai 22, hein? Nossa, é verdade Onde? 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 Nas costas aí. Em cima da onde? Eu não conferi essa porra, velho. Tô chegando, viado. Tô chegando. Ah, chegarem já. Vou subir, vou subir, vou subir pra ajudar a força. Desceu, filha da puta. Outro. Boa equipe. Boa equipe. Boa. Vaza daqui, vaza daqui, vaza daqui, caralho. Vaza. Foda-se, caralho. Nossa. Ah, é, né? Vaza dessa bandeira, viado. Vaza dessa bandeira, vaza dessa bandeira. Vaza, vaza. 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 Vai lá, ó. Fazer a festa agora, ó. Bora, Dora Teta. Os caras tem que respeitar o pai, mano. Vai lá, vai. Vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza, vaza. Vaza, vaza. Vaza, vaza. Vaza, vaza. 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 A gente tá mais bom. Boa, Left. Levanta o dobro da cobertura. Acabou a bala, a desgraça. Ganhamos? Ganhamos. A porrada de nós deu uns caras aí, nós abusamos deles, olha lá. Agora jogamos bem. Valeu, rapaziada. Um abraço. Valeu, mano. Valeu, mano. Eu vou da linha também. Caraca, seis e quarenta e nove. Bora. Galera, brigadão, seis aí. Até a próxima. Bora. Que que é isso aí? Filha da polícia, velho. Precisa acordar da live aí, desgraça. Ainda bem que eu tô jogando de headset. Que bosta. Miserável. Nossa, maior gemidão. Clica lá pra você ver na foto das mulheres do Grêmio lá no grupo lá. O Tony tá lá, foda-se, caralho. O Tony fica... O Tony fica muito pé da vida. Hahahaha. 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 É... Nem cai mais nisso, não. Se é louco. Hahahaha. 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 mais um inscrito. Meu sonho é ter um PC desse. Show, mano. Show, show, show. Ô, galera. Fique aí com Deus. Até a próxima aí. Vamos seguir essa semana despedindo o BF ainda. Talvez no final de semana o Douglas não já enche o anime e jogue um pouco mais aí. Claro. Tem nada, velho. Beleza, mano. Beleza. A gente tá jogando assim. A gente tá jogando bem. Jogamos bem pra caramba hoje. Adoro jogar assim, cara. Hoje foi bom. Hoje foi muito divertido. É, oi. É, massa. Gente, muito obrigado a todos. Fiquem com Deus. Um beijão pra todo mundo. Abração. E não sonhem comigo pra vocês não terem pesadelos. Beleza? Beijão. Boa noite. Aí, já cortei a live já, velho. Puta que me pariu, velho. Agora, tem uma obrigação. Os caras são foda, velho. Pô, podia ser todo... Pô, tá, mano. Não tem outro jogo que me anima a jogar desse jeito. BF. Não, não. BF é BF, velho. E respeita o gosto de todo mundo, mas Apex de Q é Rola. Ah, tá louco, hein. Respeita todo mundo, mas o papo é reto. Apex de Q é Rola. Não tem... não tem... não tem papo pra Apex, não. BF é BF. Sim, velho. Não botou os inscritos, não. 27667... Como assim? Bloqueada, como vendo? Não... não... tem hora que é foda pra mim. É meio complicado, mas... Não tá vendo. Porra, perdi de verdade. Perdeu o quê? 9 inscritos, velho. 9 inscritos, mesmo. Desgrossos. Foi por causa da porra do... 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 Do Age of Empires. Caralho. É, Age of Empires e também do BF, não é que ele lança uma notificação por causa, e depois tava tentando chegar de novo, que antes não tava indo, tá ligado? É foda, mano. Pô, velho. Agora eu vou... Colocar uma série ali. A chave... Manda pra mim aí no Paypal, aí, viado. É, pelo e-mail, velho. Pelo e-mail. Manda ela a chave, vai ficar de boa, Harold. Entendeu? Deixa eu mandar aqui, ó. Nesse e-mail aqui, no Paypal. Levinho. Routinho. 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 Se coloca... o valor lá que vai chegar a 6,50€ pra mim, e coloca... 36 cent... centímetros de euro a mais, e coloca 3% a mais, que é o que Paypal cobra de mim. Bom. No momento cobra 6,50%, mas dá igual, pode mandar 3. Depois que for como... empresa vai cobrar 3%, entendeu? Tá aí, Haroldo. Ó, te mandei aí. Ô Haroldo, hoje não é que eu levantar aqui, vou te cobrar, vou te dar um toque com você já, e vou colocar as memórias ali, e vou te explicar como é que tava a palavra funcionando, beleza? Ok, ok. Tranquilo. É, você me mandou aonde? No... No Whats? No Whats não, viado. Ah, eu te mando no Whats então. Não mandei aqui no Discord, mas eu te mando no Whats então. Escreve aí pra mim, dá um oi. Ah, eu já achei você aqui, Haroldo. É, no Whats, viado. É, no Whats, viado. Se inscreve aqui. Aí, ó. Te mandei lá no e-mail lá, viado. Mandei lá. Entendeu? Aí, você vê aí. Mais ou menos, vou até chutar pra você aqui. Ah, Clebo, aqui ó. Vou ver o câmbio do euro aqui. Só que o câmbio do euro, você vem aqui no Paypal. Manda lá, mano. Pra chegar pra mim aqui, cinco euros e cinquenta, entendeu? Quer ver, ó. Quanto que é? Pera aí. Cinco euros e cinquenta. Pera aí. Cinco euros vírgula cinco e cinquenta. Mais... É... Três por cento de comissão no Paypal. É igual a cinco euros e sessenta e seis, mais zero ponto trinta e seis cêntimos de euro. Ô, doido. Pra chegar a cinco euros e cinquenta, você tem que mandar seis euros com dois cêntimos. Com três cêntimos arredondando que vamos. Entendeu? Uhum. E seis euros com três cêntimos mais ou menos. Só pra você ter noção, no Paypal, hoje por hoje são... Porra, vinte e sete reais, velho. Dez cêntimos. Puta que me pariu. Vamos dar uma olhadinha no BTC. Ah, o BTC baixou. Pois vou... Não, se eu comprar um BTC que agora minha mulher me mata, velho. Mata... Não, tá no euro. Tá no euro, porra. Tá no euro. Tá o bicho... Subiu, velho. Dez, trezentos e cinquenta dólares. Pelo menos não vou fazer nada. Vai ficar aí essa desgraça até no final do ano. Minha mulher vai chover. Olha a ventana de Jane. Foda-se, caralho. Não. Não, não, não. Ah, meu saco. Hoje eu não estou de brincadeira de não. Fiquem alertas. Estamos perdendo o ônibus. Fica louco, também. É, mano, aqui não tem o bicho Pega Vou ficar quietinho Ó Ah, é verdade Manda Manda no WhatsApp, viado Você vai mandar desse e-mail, você fala? No PayPal? É, eu vou achar aqui Só que eu não lembro direito, espera aqui Só um pouquinho Ó, o caralho colocou Eles querem que a galera tenha raza e faz um videozinho assim Rapaz Pois o cara tá lá, eu vou colocar no Facebook Eu vou fazer esse vídeo pra você ver Ó, é, eu mandei um e-mail ali Peraí, eu faço assim, mano Como é que você vai fazer? Você vai me mandar o link? Daí eu vou comprar por lá, daí? Não, peraí, véi Peraí, repete, Yeroda Rapidinho que eu tô dando linha agora O cara colocou o posto do meu vídeo Espero que a galera é do Ryzen E façam assim Eu vou fazer E os caras tá tirando Como é que os caras ficam tirando Ryzen ainda, velho? Tomar no cu E o cara nem sabe Que o vídeo do i7 Ele é meu E acha que ele é do Ryzen Eu vou fazer pra fuder com esse i7 Os caras não tão vendo minhas lives, não, doido? Porra, tomaram o cu, ôs? O Ryzen 3.600 tá empurrando um avião Essa desgraça Tá empurrando Feito um satanás O Nhoque não voltou mais mesmo, né? Pro grupo Não, deixa quieto, viado Deixa quieto Na hora que ele pede Eu vou lá e coloco ele Mas ele tá lá e sai fora e tal Não, aquele só é de mim Não posso banir Não dá nada Nossa, que pipi Não, meu Deus Não, o Diego tá com o Diego lá O Kepp quebrou o pau O Léo, não, 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 não O pau não contravei Do Alan querem me banir Outro cara e outro cara Os caras nem participam do grupo Querem me banir, tá ligado? Administrador Nem sei porquê Aí o Léo Não, 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 não Eu vi o Clep Mostrou os prints do outro grupo O Diego tava tirando ele E aqui o Clep tem liberdade de falar Não vai banir o cara, não Mas qual que foi Do assunto lá Que você tava falando Com o Diego Kerber Que ele tava falando É um pau no cu É um pau no cu, velho É um pau no cu É um cara que Cai bem pra todo mundo Que é o Santinho Mas é um pau no cu No grupo do MD lá Onde é que é ele? O Felipe Calheiros Bloqueei de vez, velho Não quer nem conversa Mais com o Felipe Calheiros Um pau no cu, velho Daquele grupo ali O Albinho Tem um bocado de pau no cu O negócio é o seguinte O vídeo dele Tendencioso demais Ele tirou o vídeo Porque eu fiz tirar o vídeo Mostrei mesmo Prazer com essa porra aí, mano O Ryzen tá bom Colocou o i7 lá Matando o i7 Colocou a 4.2 Colocou a voltagem Nem sempre Pra fazer downclock Ou seja Retrotem naquela bosta Vamos resumir assim, né É pro Ryzen destacar Eu falei Que vídeo mais tenencioso Me senteu o bambu Num comentário E fiz um vídeo Meu Soltei no Face No meu canal E soltei em todos os faces Foi lá e apagaram o vídeo Aí começou Foi lá e me deram O Felipe Ah, Clep Todo mundo fala Não sei o que Falei, rapaz Você é retardado mental Que você tá falando comigo Você é um pau no cu também Você fica babando o ovo do cara Por isso que o Brasil Tá assim Que tem um cara de Analfabeto Que não tem coragem De falar as coisas de frente Eu tô conversando Na moral com o Diego Deve dar piada em mim Quem é você Não sei o que Quem é você Eu tenho mais conhecimento Do que você tem O que você entende, Diego O que você acha Que você entende Que você acha que eu não sou Palhaço Pau no cu Vai dar piada na puta Que te pariu Filho da puta Diego é jornalista, cara Não é O cara de hardware Ele é muito fraco Eu só falo o seguinte Muito fraco Eu só falo o seguinte Vai lá e busca um Ryzen Vai lá e busca um Ryzen 2.600X 2.700X 3.600X 3.800X Que bate no meu Só fala isso Que não tá no LN2 Que tá na refrigeração líquida Você achou? Mostra o link Deixa eu ver o cara lá E vamos pra cima Nós vamos lá e bate Pode chamar E nós batemos Em qualquer placa de vídeo Nós temos todas aqui Nós estamos fodidos, hein, Douglas? Nós estamos com o Arsenal Estamos com o Arsenal aqui Arsenal é legal É, como é que não Pagar uma madeira Pra esses caras, velho? Ah, não Também eu abandonei O Felipe e o Albino Eles pagam muito pau Pro Marcos também O Marcos é muito Ah, não, não Não, não Eu deixei quieto Já tô abandonando Aquele negócio Anda mais só Que é mal acompanhado E pouco a pouco Cada um no celular É uma desgraça Que agora é 7,2 E eu só tenho 5 euros Na carteira E a mulher levou o cartão Que tem que tirar dinheiro Pra mandar hoje E a mulher tá brava comigo Por quê? Ué, doido Por causa do BTC? Não, eu comprei os BTC E tinha que mandar Uma grana aí Uma grana pro Equador E eu falei que ia mandar Esse mês Não ia mandar tanto Ao invés de mandar 800 francos Só dava pra mandar 350 Vô, rapaz Ô, Clever Por mim fica brava Mas comigo não tem conversa fiada, não Tomar no cu Oi É pra te mandar 6 euros E o quê? É, 6 euros e 3 cêntimos 6 euros e 3 centavos É Mas tipo assim É, isso 6 euros e 3 Vai chegar pra mim em 5,50 Manda que eu já olho no Paypal Agora eu te falo quanto chegou Eita porra Minha conta no Paypal aqui Você vai mandar agora? Sim, eu já tô mandando aqui Mas é Vai ser hoje Presta atenção, Haroldo É Eu vou te explicar Como é que o procedimento ali, ó Você pega um pendrive E vai lá no Windows Vou te mandar o link do Windows Com a chave ali Você vai na página Microsoft Baixa o Windows Coloca a chave ali E isso o Windows só vale pra essa placa-mãe sua Tá? Você trocar de placa-mãe não vale Você tem que comprar outro e tal Mas também é uma merda pelo dinheiro que você tá comprando Porra E sempre usei essa porra aí Deu recusado Deu recusado Paypal Que ponto es, rapaz? Paypal.com Toma no seu cu de ponto es Filho da puta Aê Rapaz Cuidado Uma mensagem recebida O que foi recusado, viado? Deixa eu ver aqui Deixa eu ver essa porra aqui Não, Paypal Peraí, mano Peraí, peraí, peraí Essa Ah, eu tenho Não, isso aqui é pra me julgar No serviço de atenção do cliente Essa porra O que que deu aí, doido? Mas você tá Você tá na sua conta do Paypal? Presta atenção Você tem que vincular Eu vinculei, tá tudo certo Como assim, cara? Como assim, cara? Eu falei com o cara Pra não mandar o dinheiro Pra minha conta O cara mandou o dinheiro Pra minha conta Que desgraça, velho Que desgraça Que desgraça Vou xingar esses caras Dia 12 de setembro Filho das puta, velho Agora tem que fazer um vídeo Pros caras ali Porra Que desgraça, velho Você mandou Não, não chegou nada Pra mim, não, mano Não chegou nada Pra mim, não Ó, presta atenção Pega um cartão Até sua conta de banco Tipo assim O Paypal Você tem que confirmar O cartão, irmão Você mete lá Confirmar o cartão De procedimento Pode ser débito? Será? Sabe me dizer? Não, não pode Débito O meu Pra mim daqui O meu débito De crédito Tudo de boa Ô, irmão Você é um cara Muito fila da mãe Eu já vou comprar isso Minha mulher Já tá putinha comigo Eu falo Ó, moça Você pode tá putinha comigo Mas não tem conversa Comigo, não É mulher É máquina, velho Não é que ela chegar Entra em razão Fala Pega lá de 350 Manda 450 Mais 800 Você não vai mandar, não O papaizão É loucão, velho Tô adicionando Outro cartão Só um momento Deixa eu ver esse caralho Aqui de novo Nossa, como é burocrático Com esse troço Muito chato, né Ok Garoto, fala o seguinte Porra Fala o seguinte Ó, eu vou Ó Obrigado.